...ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos para a organização. Cumprimentar todas e todas que estão conosco aqui no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, todos os farmacêuticos, farmacêuticas, amigos, técnicos, servidores, dizer, registrar que nós estamos ao vivo na TV Assembleia, dando sequência aqui à abertura dos nossos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância do profissional farmacêutico para o cumprimento da Resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Resolução nº 8.428, de 2022, que estabelece as normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio, na esfera municipal, da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial, no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas, e a efetivação do pagamento a esses profissionais do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. E eu convido a tomar assento aqui comigo, à mesa dos debates, às seguintes autoridades. Presidenta do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Júnia Céreo de Medeiros. Convido também a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Márcia Alfenas. Convido também o tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia, Sebastião José Ferreira, Tchauzinho. Convido o presidente do Consens, Edivaldo Farias. Registro a presença conosco, vai participar de forma remota, do representante do Conselho Estadual de Saúde, o Roberto Santana. Já está conosco aqui virtualmente. Convido a tomar assento conosco Graciele Aparecida Vilarinho de Souza. Graciele, isso mesmo. Ela é ex-coordenadora do programa Farmácia de Minas, no município de Vespasiano. Convido também o diretor do Sindicato dos Farmacêuticos e Farmacêuticas de Minas Gerais, Jean Lucas de Araújo Alves. Convido também, representando o secretário de Saúde, secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti Vitor, e representando também a Superintendência Estadual de Assistência Farmacêutica da Subsecretaria de Política de Ação de Saúde da Secretaria de Estado, a senhora Graciele Tias. Convido Jans Bastos e Doro. 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 Então, todos, mesa composta, com todos e todas aqui, a nossa programação, na qualidade de autora do requerimento. registrar aqui também a presença, participando conosco virtualmente, do secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, Christian, que está nos acompanhando virtualmente. Peço também aqui um aplauso para ele. Para nos acompanhar virtualmente. Quero, na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, vou tecer aqui algumas brevíssimas palavras para a gente poder iniciar o nosso debate. Quero que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa audiência pública. Portanto, para nós aqui da Assembleia, é muito importante que vocês possam trazer aqui para a gente as manifestações de vocês. Quero, já de antemão, combinar aqui com a mesa que cada um e cada um de nós aqui possamos fazer uso da palavra por no máximo dez minutos, para que todos possam participar. E, após as exposições, nós vamos abrir para que vocês que estão aqui conosco também possam fazer uso do microfone. Portanto, vai ser distribuído aqui pela nossa equipe uma fichinha de cadastro. Quem quiser fazer uso da palavra pode se cadastrar para a gente abrir aqui o microfone. Vocês terão três minutos para a colocação de vocês. Mas o espaço hoje é nosso aqui na Assembleia. Bom, gente, como vocês aqui, a maioria de vocês aqui já sabe, eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, sou assistente social, mas me considero assistente social mais farmacêutica, que existe, porque a gente já vem aqui de uma longa caminhada, já de décadas, acompanhando o trabalho do Conselho Regional de Farmácia, acompanhando as ações que vocês desenvolvem, e também apresentando e trabalhando aqui na Assembleia com projetos de leis de interesse da categoria, todos eles trabalhados em parceria com o Conselho, inclusive na elaboração dos textos, dialogado não só com o Conselho Estadual, como com o Conselho Nacional também. Participamos de várias ações conjuntas, como a ação que nós realizamos na semana passada, da bonita iniciativa do Traga de Volta, que já passa, inclusive, a ser considerado, Júnia, Márcia e Tião, quase que um evento institucional da Assembleia. A gente recebeu ali, Júnia, na porta da Assembleia, uma demanda grande por parte de servidores, de gabinetes, para que nós tenhamos aqui uma ação permanente como um ponto de apoio para o Traga de Volta, para a dispensação correta dos medicamentos vencidos ou dos frascos que ficam aí numa iniciativa não só de proteção à saúde, mas também de proteção ambiental. A gente tem feito várias ações conjuntas e isso evidencia essa nossa grande parceria. Hoje é mais um dia de audiência pública. Nós já fizemos outras audiências aqui na casa, trabalhando outros assuntos, mas é um dia importante de diálogo, de diálogo com o Estado de Minas Gerais, mas também, a partir da nossa audiência aqui, nós vamos nos conectar com as 853 prefeituras mineiras, levando para elas a demonstração da importância da atuação dos farmacêuticos, das farmacêuticas, e da importância desse repasse, da atuação de vocês nesse programa, como reconhecimento, mas também como complementação da remuneração de vocês. Além da discussão de hoje, que é extremamente importante, eu queria registrar que nós estamos trabalhando alguns projetos de lei, de iniciativa conjunta aqui na casa, um projeto que dispõe, que discute o piso salarial dos farmacêuticos, esse projeto ele está tramitando, muito em breve nós teremos a oportunidade de também discuti-lo aqui numa audiência pública. Temos o projeto que obriga as receitas médicas serem redigidas de forma legível, uma demanda importante para garantir a boa assistência à nossa população, evitar problemas de até compra de medicamentos equivocados. Nós temos alguns registros de situações como essa. E temos também o projeto de lei 3051 de 2021, que obriga, aliás, desculpe, 3.384 de 2021, que prevê a obrigatoriedade da assistência do profissional farmacêutico nas empresas de transporte, dos produtos farmacêuticos, dos produtos farmoquímicos, de modo que eles possam ser assistidos e acompanhados por vocês durante toda a trajetória deles aqui no nosso estado. São algumas as iniciativas. Nós apresentamos outras que eu vou apresentar para vocês aqui no decorrer da nossa audiência. Mas eu queria lembrar que no dia 16 de março desse ano aconteceu uma grande reunião no Conselho Regional de Farmácia. Essa reunião contou com mais de 280 profissionais farmacêuticos no estado. Era uma reunião para discutir exatamente essa resolução do estado, da resolução 8.428 de 2022. Na ocasião dessa reunião, eu fui muito bem representada pela minha chefe de gabinete, Érico Olímpio, que esteve lá com vocês presencialmente na reunião, e foram tirados alguns encaminhamentos. Desses encaminhamentos, eu queria aqui lembrar o envio de circular aos gestores dos 853 municípios, uma reunião com o Conselho de Saúde e também com a Associação Mineira de Municípios, encaminhamento de uma proposta de lei para a regulamentação municipal para a legislação sobre a remuneração do farmacêutico, uma reunião com as entidades farmacêuticas, com o Conselho de Saúde para discutir também essa questão, a realização de uma audiência pública aqui na Assembleia, e é por isso que nós estamos aqui, neste momento, dando sequência à reunião que foi iniciada no dia 16 de março na sede do Conselho Regional de Farmácia, que o nosso mandato se fez presente, e aqui hoje, então, nós estamos cumprindo uma das etapas que foi ali deliberada. Eu estou fazendo a leitura desses pontos aqui, Júnia, Márcia e Tchau, que é para nós lembrarmos que nós fazemos uma caminhada contínua, onde um passo vem depois do outro, e cumprindo, assim, aqueles compromissos que são firmados. É assim que nós temos feito essa construção com o Conselho Regional de Farmácia. Nós estamos aqui com a resolução, é uma resolução grande, volumosa, são muitas páginas, mas essa resolução é de 9 de novembro de 2022, e é sobre ela o nosso debate aqui hoje. Então, eu quero desejar para todos e para todas uma belíssima audiência pública, reafirmar o meu compromisso com vocês, profissionais da farmácia do Estado de Minas Gerais. É importante destacar que vocês são profissionais extremamente importantes na saúde pública. Em alguns municípios mineiros, gente, nós corremos o risco de ter alguns serviços que não são oferecidos para a nossa população, mas eu afirmo para vocês que o serviço da farmácia está disponível nos 853 municípios. Então, vocês são profissionais importantes de conexão direta com a nossa população. E é por isso que nós estamos aqui para valorizar, respeitar e pleitear, junto ao Estado e às demais prefeituras, o reconhecimento e o pagamento desse valor que é tão importante para vocês e, consequentemente, para toda a população. Então, vou passar agora a palavra para a Júnia, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia, para que possamos, assim, dar sequência a esse trabalho. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria cumprimentar a mesa em nome aqui, especialmente, da deputada Ana Paula, que está conosco nessa caminhada, por seu empenho em prol do farmacêutico mineiro. Nós que não temos um representante eleito, mas temos a deputada Ana Paula, que tem estado conosco e está conosco desde o início do seu primeiro mandato. o que nós temos muito a agradecer por todo esse discurso, esse caminho que ela traçou. Queria agradecer à Secretaria de Estado de Saúde, que está aqui conosco, também representada pelo farmacêutico, o doutor Jans está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. E queria também agradecer muito aqui e à presença do doutor Edivaldo, presidente do COSENS, que está aqui conosco hoje, para ouvir, viu, doutor Edivaldo? Para ouvir os anseios. Ele tomou posse há pouco tempo, tenho certeza que ele vai ficar muito sensível a essa causa. E está disposta aqui a ouvir os anseios e participar desse debate tão importante para os colegas do SUS, atuantes aí nas redes de atenção à saúde, abarcadas pelo programa Farmágio de Minas. Eu já me emocionei aqui no início do evento, da audiência, saí ali, encontrei com a deputada, e confesso que me emocionei mesmo de ver a participação dos colegas que conseguiram vir com seus próprios cursos e estar aqui presente conosco para discutir a dor dos farmacêuticos. Porque nós bem sabemos, principalmente nós que estamos aí na ponta, hoje eu estou trabalhando em hospital, mas tive muito tempo no SUS, a gente que faz os grupos operativos de saúde, nós que realmente fazemos aí a farmácia clínica e todo o trabalho. Eu vejo aqui na plateia alguns farmacêuticos, é difícil citar nomes, mas a Claudineia está ali e ela faz um trabalho maravilhoso lá na cidade dela que realmente encanta a todos. e corrigir as injustiças. Há muito tempo que os farmacêuticos vêm clamando pelo que é de nosso direito. O programa foi concebido por uma resolução que colocava o incentivo para o farmacêutico, para fixar o farmacêutico, para reconhecer o trabalho do farmacêutico. Muitos problemas vieram depois da primeira resolução e me corrijam o Jans se eu estiver errada. Inclusive, problemas até de ordem, de quadro RH ali no município, que falavam, por que para o farmacêutico, para o outro sim, para o outro não. Começa pelos salários aviltantes que os farmacêuticos recebem pelo interior de Minas, pelas incoerências que existem. Uns recebem, outros não. Outros lutaram por leis municipais e recebem, e outros não. Por que disso? A primeira coisa é que nós queremos coerência em tudo isso. Nós queremos coerência e reconhecimento. A deputada fez, discorreu sobre o assunto. Eu ainda queria lembrar, na pandemia, quando muitos, até médicos, atendiam de forma virtual, o farmacêutico estava presente. Ele recebia os pacientes e a população com Covid sem ser diagnosticado, e depois com a Covid, diagnosticado com exame positivo na mão e também a prescrição médica. Estávamos ali durante todo o período da pandemia. Inclusive, não é motivo da audiência, mas tem a questão também da insalubridade, que não recebemos também. Então, são muitas injustiças que devemos, aqui, nesse momento, colocar. Essa resolução do Estado, que agora foi publicada em 2022, estabelece normas gerais para essa concessão e execução desse incentivo financeiro. Porém, o que ela mostra? Que não há obrigatoriedade do município repassar o incentivo para o farmacêutico. E o programa foi criado com esse incentivo. A segunda resolução, após a primeira, falava que esse recurso era para até custear a farmácia, coisa que já está no orçamento municipal. O orçamento municipal já contempla material de limpeza, material de escritório. Então, eu considero um desvio. A segunda resolução foi catastrófica para mim. Me perdoe, acesse. Essa resolução trouxe algo novo, algo que foi muito bom para os farmacêuticos do SUS, porque ela contemplou os municípios que não aderiram ao programa, ao pé da letra. Jans, depois pode falar melhor que eu. a questão que não tem, não aderiu ao programa, que não tem aquela planta básica, que não recebeu o recurso para construir. Agora, essa resolução contempla. Mas onde está escrito que o incentivo é prioridade e a obrigação para o farmacêutico? Porque o programa foi criado para isso. A norma estabelece o fortalecimento da assistência farmacêutica e é determinante para a promoção do acesso e qualidade do medicamento. Nós sabemos, não existe medicamento seguro sem farmacêutico. E eu canso, já falei, quando eu estava à frente do meu município, por 12 anos, fui a coordenadora do meu município, eu falava, medicamento sem farmacêutico não é acesso, é excesso. Tanto é que a gente vê aí o Estado enviando a contrapartida, o Ministério enviando a contrapartida, o município investindo a contrapartida, e não há adesão ao tratamento. Os indicadores que o município pactua com a SES mostram isso. Todo ano tem infarto nos municípios. Todo ano tem paciente com amputação de membro por diabéticos no município. E, muitas vezes, esses medicamentos básicos não faltam. Então, o acesso sem farmacêutico é excesso. A presença do farmacêutico na assistência promove acesso, aumenta a adesão e a afetividade e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Já temos vários trabalhos no Brasil, trabalhos científicos, mostrando isso. Os baixos salários pagos pelos municípios, na maioria das vezes, inferior ao estabelecido por muitos pisos, Hoje, até eu fui entrevistada ali pela repórter aqui da casa, perguntando sobre o piso. O piso que existe hoje, para quem nos escuta, para o pessoal aqui da casa, deputada, esse piso é estabelecido por convenção coletiva pelo Sindicato dos Farmacêuticos, o Jean pode explicar melhor, apenas para o varejo farmacêutico, que são farmácias, drogarias e distribuidoras. Nós não... Oi? Não, para o SUS, para o hospital, os salários nos hospitais também é uma vergonha. É de chorar mesmo. Então, por isso que foi criado também o incentivo para fixar o farmacêutico lá do... Estou vendo ali o colega Paulo de Japão Vá, mas estive visitando a farmácia de Monte Verde, eu estive visitando a farmácia com um colega tesoureiro de Nova Porteirinha. Mato Verde, desculpa. Mas estive visitando algumas farmácias e fiquei triste, Jans. Falei que ia chegar e fazer uma denúncia e não fiz. A cidade de Nova Porteirinha, eu custei encontrar a farmácia de Minas. Antes de ser inaugurada, estourou uma caixa d'água, teve um problema e ela foi invadida. Lá está cheio de morador de rua e os medicamentos estão amontoados em um quarto, em uma sala de uma unidade de saúde, mofada, pingando água, as coisas no chão. E eu fiquei impressionada. E a farmacêutica sem saber o que fazer. Então, são assuntos desse que vemos aí. Mas, pensa, Nova Porteirinha. É quase lá na Bahia, quase na Bahia. A farmácia de Minas está instituída em 736 dos 853 municípios. Cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim, que são as que eu conheço, não têm o programa, mas têm o SUS. E agora a resolução reconheceu isso. Essas farmácias atendem a população das cidades mais remotas, carentes e vulneráveis desse município. Eu conheci a cidade de Santo Hipólito. Será que a farmacêutica Karine está me ouvindo agora? A cidade deve ter menos de 3 mil habitantes. Há pouco tempo recebemos uma denúncia. Ela estava de férias e houve desvio de talidomida lá dentro. O município, o conselho recebeu a denúncia. A polícia foi chamada. Para vocês verem também a importância do farmacêutico, doutor Edivaldo, não é só a questão legal. O que eu tenho falado, como presidente, tenho lutado, é que o farmacêutico não é custo. O farmacêutico é investimento. O farmacêutico é investimento. O conselho cobra legalmente, mas nós somos necessários pela nossa atuação, pelo que fazemos e fazemos bem. Precisamos que a SES, aqui representada pelo Jans, que eu já sei que é farmacêutico, está conosco, eu gostaria muito que o secretário estivesse aqui, mas estou muito feliz com a sua presença, doutor Edivaldo. Precisamos que os gestores municipais, que vocês consigam levar essa demanda para eles, que eles possam estar nos ouvindo, e o COSEMES leva essa nossa dor, que estamos disponíveis para estar presentes também em uma reunião da CIB, queríamos solicitar já esse requerimento. Estou vendo ali a advogada, a assessora técnica, a amiga minha de lutas do SUS, desde 2003. Então, já queríamos, deputada, até que a gente possa ir lá na CIB falar isso também. Sabe por quê? Vou tomar um pouquinho de água. Estou excedendo o meu tempo? Porque o Conselho fez uma pesquisa, gente. Está aqui. A pesquisa resultou no Programa de Assistência Farmacêutica de Minas Gerais. O Conselho está fazendo a sua parte. O Conselho está trabalhando em capacitação para os farmacêuticos do SUS. Na pesquisa que foi realizada até através do SIGAF, não foi isso, Janice? Daniela fez a captação de dados pela SIGAF, e esses dados foram computados por uma universidade federal, mostrando dados alarmantes sobre assistência farmacêutica. dados que mostraram a falta de assistência. Existência de farmacêutico contratado em todas as unidades de saúde, só 17% dos farmacêuticos dos municípios mineiros têm farmacêutico para todas as unidades de saúde. A maioria é só um, às vezes, no CAPS, que mexe só com drogas, são drogas. Então, só e somente porque têm efeito terapêutico, podem ser dispensadas pelo farmacêutico, prescrita pelo médico, mas são drogas. Causam dependência física e psíquica. E, muitas vezes, não têm o farmacêutico. Só 17% dos municípios de Minas têm farmacêutico em todas as unidades de saúde. Agora, que estão presentes nas unidades de farmácia de Minas, 79% dos municípios. Plano municipal. O plano municipal da assistência farmacêutica, aqui é a obrigatoriedade, é uma obrigação de estar dentro do capítulo do plano municipal de saúde. Apenas 59% têm esse plano. Pasmem. Comissão de farmácia terapêutica, só 59% dos municípios têm. Eu também visitei, doutor Edvaldo, várias. Para estar aqui hoje, no mês de... Eu estive com o digníssimo tesoureiro ali, nosso diretor, visitando várias. Visitamos algumas perto da região do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, e agora lá na região do Paulo, de Japão, norte de Minas. Mas, sim, são muitos municípios. Tem uma cidade grande lá, que é Polo, não vou citar até nome, que eu fiquei impressionada de ver a riqueza da lista, do que eles estão comprando sem necessidade. Falta demais farmacêutico para cuidar de ter uma CFT. Gastando dinheiro, porque a prateleira da judicialização me impressionou. E aí a judicialização, que eu estou falando, é a qualificação da judicialização. Porque o nosso usuário tem que judicializar, sim. Porque se nós, do SUS, não resolvemos administrativamente, não resolvemos comparecer do farmacêutico, aí o município tem que comprar mesmo. Porque o juiz, eu trabalho, sou membro do comitê, juntamente com a doutora Cristiane, do COSEMES, lá do comitê do TJ, o que a gente trabalha é pela qualificação. Então, está faltando muito farmacêutico. Mais um dado e último. Pagamento do incentivo ao farmacêutico responsável. Só 59% recebem. dos que aderiram, não é, por exemplo, de outros que nem aderiram. Então, os dados coletados e tabulados pela Universidade Federal de Viçosa, desculpe, São João Del Rey, do pagamento, não, mas eu tenho esse dado aqui. Pagamento do incentivo ao farmacêutico. Só 59% dos municípios responderam. Então, nós precisamos da sensibilidade dos gestores. E, mais uma vez, agradeço aqui à deputada Assembleia Legislativa, que foi sensível à nossa causa, que foi sensível aos farmacêuticos que estão aqui e a todos que nos acompanham pelo YouTube e àqueles que não podem estar aqui. Não podemos aceitar esses salários vexatórios. É uma pena, talvez, o Jean tenha trazido algum dado também dos editais de concurso que saem para farmacêuticos ganhando até R$ 800,00, doutor Edvaldo. Não, é brincadeira. É uma pena que eu não lembrei de trazer aqui. Esses salários publicados de forma recorrente em diversos editais expõem a integridade do profissional, prejudicam a qualidade dos serviços prestados pelos municípios. Esse repasse desse incentivo como gratificação para o complemento salarial, ele é importante e fundamental para a qualidade da assistência farmacêutica. Porque muitos aqui hoje, e que estão concursados, recebem salários aí. Enquanto eu ouvi na conferência municipal um secretário falando assim, eu estou procurando um farmacêutico para receber, eu pago R$ 20.000 no meu município, pago R$ 20.000 com day off, onde o médico também atua, e nas UPAs, em outros, faz plantões, a gente vê esses editais. Então, o programa foi criado, um programa maravilhoso para fixar os farmacêuticos, corrigir os erros, corrigir e fazer que o farmacêutico possa ser valorizado pelo trabalho que faz. No CRF Minas, nós estamos atuando fortemente para garantir os direitos do farmacêutico. Por isso que a gente recorre a tudo, por isso que eu falei emocionada, pedindo ajuda e socorro com a presença dos demais na mesa. Hoje, nós solicitamos aqui, então, que se estudem e que se criem mecanismos legais para que o repasse do incentivo chegue aos colegas farmacêuticos. Queria falar uma última coisa que eu recebi manifestação de várias pessoas que estão aqui e alertar os colegas, alertar a SES, alertar a Cosemes. A resolução colocou o CBO do farmacêutico para cumprir alguns indicadores nessa última resolução. Estou extrapolando o tempo, eu sei. Está todo mundo mostrando coisa, mas eu preciso falar isso, essa última parte. Os indicadores que foram colocados ali, o CBO, é diferente do que o Ministério da Saúde publicou no EMUT. Isso tem que ser corrigido. É uma coisa que eu peço que seja feito um requerimento pela mesa. Peço ao Jans e ao Cosemes que também atuem sobre isso. No mais, eu queria cumprimentar meus colegas e falar que contem comigo. Muito obrigada. Agradecemos, Júnia, pela sua colocação, pela demonstração aqui pública, do reconhecimento, a atuação dos farmacêuticos, das farmacêuticas, e também destacar aqui a belíssima atuação que essa gestão tem feito no Conselho Regional de Farmácia, não deixando para trás nenhum detalhe importante na atuação profissional de vocês, sobretudo colaborando para que o Estado e para que o Ministério da Saúde possam atuar de forma a garantir o trabalho de vocês, que é o que vai, na verdade, resultar em uma melhor assistência à saúde da nossa população. Na atuação dessa gestão, que eu já acompanho há mais tempo, eu vejo esse compromisso, não só na luta dos direitos da categoria, como também na formação e na qualificação desses profissionais. Então, Júnior, quero aqui reafirmar o nosso compromisso. A Júnior trouxe, além da discussão importante dessa resolução, o resultado desta robusta pesquisa feita pela Universidade Federal de São João del Rey, que demonstra claramente a relevância da atuação de vocês no Estado de Minas Gerais. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o Conselho Regional de Farmácia por essa atuação e registrar que vocês podem contar, continuar contando comigo, com o nosso mandato, para essa e para outras situações e melhorias que, certamente, juntos e juntas, nós vamos conseguir para a categoria. Eu vou passar agora para a Márcia, para a Márcia, que é vice-presidenta do Conselho, Márcia Alfenas, para a sua breve saudação aqui à categoria e a todos os farmacêuticos de Minas Gerais. Obrigada. Boa tarde a todos. A nossa presidente já fez aí um resumo, um copilado, da história da luta dos farmacêuticos mineiros da Rede SUS e o objetivo do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais aqui hoje. Então, eu só quero agradecer a presença de todos aqui unidos com o CRF-MG na busca da garantia, da justiça, do reconhecimento e valorização do farmacêutico mineiro. E lembrar que esse projeto, com a gente, iniciou em 2020, mas nós só conseguimos avançar mais depois do apoio e empenho da nossa deputada, Ana Paula Siqueira. Então, quero deixar aqui a Ana Paula em nome de todos os farmacêuticos mineiros da Rede SUS o nosso agradecimento, a nossa gratidão por estar nos dando esse apoio. E eu acho que os farmacêuticos aqui presentes, que trabalham no SUS, eles têm depoimentos, têm a história aí convincente para sensibilizar as autoridades que tanto a gente precisa. Então, eu vou passar a palavra para eles, vou ser bem breve. Obrigada, viu, gente? Boa tarde. Obrigada, Márcia. Márcia também, que está sempre aí na luta, há longas datas, Márcia, aí frente ao Conselho, deixando também passar nenhum detalhe da atenção aos profissionais. Vou convidar agora também o tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia, Sebastião José Ferreira, para a sua saudação. Boa tarde a todos os farmacêuticos, a todos vocês que estão nos assistindo também. E agradecer, cumprimentar a mesa e agradecer à deputada Ana Paula pelo apoio que ela tem nos dado, a toda a categoria também. E eu acho que esse é um momento ímpar de... a gente está cobrando repasse do governo estadual que chegue a todas as prefeituras, que cheguem a todos os farmacêuticos de Minas. Esse é o objetivo principal, que toda a categoria seja contemplada. E a nossa presidente já deixou muito bem claro toda essa demanda, com a Márcia também. Eu acho que é isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigada, Tiãozinho. Dizer, Tiãozinho, que nós estamos aqui, permaneceremos aqui com vocês, em luta pelas causas de vocês. Nós estamos aqui, gente, hoje com vários adesivos. Não sei se o pessoal de casa que está acompanhando aí ao vivo está percebendo. Tem aqui várias manifestações. E é também uma campanha do Conselho Regional de Farmácia, incentivo financeiro para as farmas já. farmacêutico no município é certeza de acesso correto ao medicamento. Então, mais uma vez aqui, destacando a importância da atuação. Pela valorização dos farmacêuticos mineiros. É uma luta aqui. Eu estou aqui com o Valorize o Farmacêutico Mineiro. A gente tem feito essa campanha. E eu tive a oportunidade, ainda nesse ano, também ter tido uma presença na reunião, na reunião ordinária, do Conselho Federal de Farmácia. Então, levei lá para o Conselho as iniciativas que nós estamos tocando aqui na Assembleia, juntamente com vocês. Então, nós estamos fazendo, sim, a defesa dos farmacêuticos de Minas Gerais, não só no âmbito do nosso Estado, para dentro também do Conselho Federal de vocês, chamando a atenção aí do Conselho para as diversas atuações que vocês fazem aqui no Estado. Eu queria registrar aqui também a presença conosco aqui. seja muito bem-vindo, deputado grego da Fundação, está aqui conosco também, participando e colaborando aqui com a nossa discussão. Vou passar a palavra agora para o Roberto Santana. Ele está nos acompanhando virtualmente, vai fazer a sua fala através do uso remoto aqui da nossa ferramenta. Ele é representante do Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde. E, antes, Roberto, de você iniciar a sua fala, eu preciso pedir a sua autorização para a publicação da apresentação que vai ser feita aqui. Queria saber se você autoriza a Assembleia do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva à vinculação em mídias digitais ou eletrônica. Roberto? Estão me ouvindo? Boa tarde. Olá. Estão me ouvindo agora? Agora, sim. Melhor a... Ótimo. Não, tem toda autorização, está? Sim, autoriza para exibir publicamente. E também quero aqui autorização para divulgação por meio da rede mundial de computadores e internet, tanto para o Brasil como para o exterior, da íntegra ou parte da sua apresentação. Pode ser? Pode. Não, pode. Está todo autorizado, não tem nenhum problema, não. Então, está certo. Então, Roberto, com a senhora a palavra. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpa, mas até se eu tiver um pouco de gaguejo, porque eu saí do hospital hoje de manhã, que eu tive um probleminha, que eu tive que parar no hospital, estou saindo agora, mas estou aqui para trabalhar com vocês. Eu queria rapidamente, só para que todos pudessem entender um pouquinho, falar sobre o que é a questão farmacêutica hoje. Então, se puder passar uma lâmina para mim, por favor. Alô? Sim. Bom, a realidade nossa hoje, gente, nós precisamos entender isso, tá? Nós estamos aqui no controle social. Nós temos hoje, até para o presidente do COSEM se entender um pouco melhor, nós temos hoje uma população dependente de medicamento, existe uma dependência muito grande. Nós vivemos hoje um processo de prescrição excessiva, os medicamentos são prescritos com uma quantidade muito grande. e nós temos uma taxa de judicialização muito alta. Nós tivemos no dia 23 um encontro sobre a efetivação do direito à saúde no TJ de Minas Gerais e a estrela do encontro foi os medicamentos e o profissional farmacêutico foi muito falado nisso. Porque, segundo dados do CNJ, 70% de toda a judicialização da saúde está envolvendo a questão medicamentosa. Então, o que nós vivemos hoje é uma questão muito séria sobre medicamento. População dependente, prescrição excessiva e judicialização. Pode passar. E dentro desse aspecto, tá? Nós precisamos entender, e eu acho que muita gente às vezes não entende, o que é assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica ou dispensação farmacêutica não é você entregar o medicamento. A assistência farmacêutica, ela está relacionada com a promoção de saúde. Ela está relacionada com a proteção da saúde e ela está relacionada com a recuperação da saúde. Não é só, então, entregar para recuperar a saúde. A promoção da saúde orientando, a proteção da saúde, isso também está envolvido na assistência farmacêutica e é um outro conceito importante para a gente entender o que nós queremos. Pode passar. O foco, então, dessa assistência farmacêutica tem que ser o usuário do medicamento, a educação em saúde e a orientação farmacêutica. Esses três pontos, eles são extremamente importantes se nós queremos uma assistência farmacêutica plena. Nós temos que ter o usuário do medicamento conhecendo o farmacêutico e o papel do medicamento. Nós temos que ter uma educação em saúde para orientar esse paciente para ele não usar de forma excessiva ou de forma negligente o medicamento. E nós precisamos de uma orientação farmacêutica que realmente possibilite a esse usuário utilizar o medicamento corretamente, na hora correta, conforme a necessidade que ele tem para aquele momento. A Júlia falou sobre o diabético. Nós temos sérios problemas com o diabético em função da falta da orientação farmacêutica. Pode passar. E aí, qual que é a expectativa que se tem a respeito da assistência farmacêutica? Primeiro, uma sistemática de atividades que, conforme a Júlia falou aí agora, nós temos muita dificuldade de achar nos municípios. Mesmo porque, em vários municípios, quem está na coordenação da assistência farmacêutica eu não tenho nada quanto a profissional nenhum. Mas não é o profissional de zootecnia, não é o profissional da área de direito, não é a pessoa com o ensino médio que vai orientar ou vai ser o coordenador da assistência farmacêutica. Isso é um problema muito sério. Precisamos ter mensuração e avaliação de resultados. Foi outra coisa que foi falada muito aí. Se eu não tenho uma sistemática ativa, eu gasto mal, eu invisto mal, eu faço mau uso do dinheiro público por não ter um sistema de mensuração e avaliação de resultados. E eu tenho que ter uma resposta satisfatória à terapêutica farmacológica. Como eu não tenho os dois itens superiores, eu nunca vou ter uma resposta satisfatória, eu nunca vou ter uma terapêutica que possa funcionar dentro da farmacologia. Pode passar. E aí entra o profissional farmacêutico. Então, quando se fala em profissional farmacêutico, é importante entender que ele realiza a dispensação medicamentosa. Lembrando que dispensação não é só entregar o medicamento. É orientar, é entender, é avaliar, é conversar, é realmente dar o apoio que aquele paciente precisa. Ele realiza a orientação ao usuário. Ele analisa e avalia a política farmacêutica. Não se faz política pública sem analisar e avaliar. E ele estabelece os parâmetros farmacológicos. Quem tem que estabelecer parâmetros farmacológicos é o profissional farmacêutico. Não é outro profissional. Tem que ser ele que estabelece, ele que avalia, ele que analisa a política pública. Pode mudar. E aí entra a resolução 8428. Essa resolução, ela estabelece normas para o financiamento, para custeio na esfera municipal. Depois o Jean vai poder falar isso melhor, mas isso é um processo de municipalização. Então, o que está acontecendo? Aos poucos, o Estado está começando a transferir parte da sua medicação para o município. Mas o município, e aí é bom o doutor Edivaldo ficar atento a isso, se o município não se estruturar, se o município não se preparar, ele vai ter um recurso, vai fazer a política de forma equivocada, e eu acredito que o problema farmacêutico vai aumentar. E ele vai aumentar muito. Eu acho que o Estado está fazendo a parte dele, mas eu acho que os municípios precisam fazer a parte deles, porque senão nós vamos ter problemas. Pode passar. E aí nós chegamos nesse dilema. A resolução, ela nos dá custeio para termos uma assistência farmacêutica, mas entre o custeio e a assistência farmacêutica, eu tenho que ter o profissional farmacêutico, porque é ele que torna o custeio planejado, utilizado para se ter a assistência farmacêutica correta. Então, o que nós trabalhamos hoje? Em alguns municípios, nós fingimos que temos assistência farmacêutica, porque entende-se que a assistência farmacêutica é entregar remédio, e a assistência farmacêutica não é entregar remédio. Ela é muito mais do que isso. Então, não basta ter custeio. Eu tenho que ter o profissional que vai fazer todo o preparo, vai fazer toda a coordenação para que essa assistência farmacêutica funcione. Pode passar. E aí, eu separei três itens para reflexão aqui, que eu acho importante para a gente pensar nesse momento. Apenas custear não tem se mostrado eficiente para o desenvolvimento de uma política de assistência farmacêutica. A judicialização, ela prova isso. Então, o que nós temos investido? Nós temos investido em custeio, mas não temos investido no profissional. E aí, o que acontece? Eu finjo que estou investindo na assistência farmacêutica, e o município finge que está investindo na assistência farmacêutica. E ninguém tem assistência farmacêutica. É essencial que o município possua um plano efetivo de desenvolvimento de política medicamentosa. A Júnia já chamou a atenção disso. Que possibilite o acesso correto e necessário ao medicamento. Eu tenho que ver se realmente o paciente precisa. Porque hoje a prescrição está excessiva, principalmente os medicamentos controlados. Não é possível o planejamento, a implantação e a manutenção de uma política de assistência farmacêutica sem a efetiva presença do farmacêutico. E aí eu grifo muito a palavra efetiva, porque eu tenho aconselhado todos os municípios a, se não tem o farmacêutico, não se pode construir uma política de assistência farmacêutica. Pode passar? E como eu acho que a gente tem que ser um pouco propositivo, eu coloco aí três necessidades que eu considero extremamente importantes. A primeira é a estruturação dos municípios, e aí eu acho que o COSEMES tem um papel muito importante nisso, é a estruturação dos municípios com a presença e a valorização do profissional farmacêutico profissional e financeiramente. Não adianta querer manter profissional com subsalário. Ele vai sair da atenção pública e provavelmente ele vai migar para a rede privada. Nós precisamos ter profissionais valorizados profissionalmente e financeiramente. E os municípios têm que fazer esse trabalho. Segundo, nós temos a necessidade de uma participação efetiva do profissional farmacêutico em todas as etapas de discussão, planejamento, implantação e execução da política de assistência farmacêutica. Se isso não acontecer, nós vamos continuar no caminho que nós estamos. Nós fingimos que temos uma assistência e nós não temos uma assistência. Em algumas cidades, nós podemos até ter, mas na grande maioria, não. E eu estou pensando na grande maioria dos municípios, não em pontos isolados. E o último, e aí eu acho que nós temos que estudar isso, a legalidade disso, é a aprovação de dispositivo legal que garanta que o profissional farmacêutico tem a responsabilidade efetiva da política farmacêutica com a remuneração que a função exige utilizando os recursos disponibilizados na Resolução 8428. Por que isso é importante? Porque hoje, os poucos municípios que não têm uma estrutura farmacêutica bem montada, eles podem inicialmente utilizar parte desse recurso para se estruturar. depois disso, eles têm planejamento, porque a União manda dinheiro, o Estado manda dinheiro, o município investe dentro do seu plano de saúde, da sua programação anal de saúde, ele investe recursos. Então, se nós não dermos o farmacêutico a valorização que ele precisa para o desenvolvimento de uma política de assistência farmacêutica, o que vai acontecer? Nós vamos continuar gastando mal, nós vamos continuar não tendo resultados e nós vamos continuar com uma população viciada em medicamentos, mal orientada e com uma judicialização em alta. Eu acho que a valorização do profissional farmacêutico hoje, economicamente para o município, ela é muito mais viável do que você investir em medicamentos que você, muitas vezes, não vai utilizar. Tem muito município que sequer tem um remume, não sabe sequer o que é um rename e compra medicamentos sem nenhuma orientação, sem nenhuma estrutura. É isso que eu queria passar para vocês nos 10 minutos, espero não ter estourado o tempo. E aqui eu coloquei para vocês essa literatura, porque eu fui pesquisar sobre a questão da assistência farmacêutica. E tem mais textos, mas eu separei esses quatro centrais. São quatro textos que falam sobre a questão medicamentosa, mas todos eles têm uma coisa em comum, valorização do profissional farmacêutico. Se nós olharmos na literatura, e eu tenho mais textos que eu pesquisei durante esse período, todos os textos que falam de assistência farmacêutica, eles obrigatoriamente vão citar a necessidade de ter um profissional valorizado e capacitado para isso. Essa era a minha contribuição, eu estou à disposição de vocês aí para o que precisar. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Roberto Santana, pela sua importantíssima contribuição aqui na nossa audiência. Quero até te desejar bom restabelecimento, você que saiu aí do hospital agora recentemente, mas traz esse vigor da luta dos farmacêuticos e farmacêuticas aqui para a gente, mostrando que há um compromisso elevado com a categoria. Então, queria aqui agradecer muito pela sua também facilidade na tradução do que tudo isso importa, significa, a importância da resolução. Destacar que nós estamos falando que a resolução é um avanço, mas ela ainda não garante o pagamento para a categoria. Então, muitas vezes, no decorrer da fala do Roberto, e muitas vezes ele falou, nós não podemos continuar fingindo que estamos fazendo alguma coisa que não estamos fazendo, nós queremos garantia. E, durante a fala, Roberto, queria destacar que, no governo anterior, governo passado, governo federal, nós enfrentamos uma dura realidade, que foi a PEC 108. Vocês devem lembrar aqui que é a PEC que ameaçava os conselhos profissionais, todas as categorias. fizemos um debate, uma luta, uma caminhada muito intensa para derrubar a tramitação da PEC 108 do Congresso Federal, que era uma ameaça às profissões brasileiras. E, quando você traz essa informação de que a maioria dos municípios não tem profissionais nesta ponta para garantir assistência farmacêutica, eu acho que isso não chama muita atenção, porque isso é também desrespeitar a prerrogativa dos profissionais da farmácia que é estar na ponta desse atendimento. Então, ponto de atenção aqui para a gente, mas eu queria te agradecer muito pela presença. Queria aqui também registrar a presença do Crefito, que está aqui conosco presente, o Conselho de Fisioterapia, registrar a presença aqui da Ana Lúcia Mello, que é assessora parlamentar do Crefito 4, a Yasmin Wender, que é chefe de gabinete também do Crefito, a Mayara Almeida, que é assessora de gabinete, a Ana Vitória, que é estagiária do gabinete. Dizer que vocês sejam muito bem-vindas. O Conselho também de Fisioterapia tem a nossa disponibilidade, a nossa participação. Vocês fiquem à vontade aqui para a gente também trabalhar as questões que são de interesse do Conselho de Fisioterapia. Registrar aqui também a presença do superintendente do Conselho Regional de Farmácia, o Aron Laújo. Vi aqui o vereador de contagem. Deixa eu deixar ele voltar aqui para a gente registrar a presença dele. E queria agora convidar para as suas colocações o Edivaldo Farias, que é presidente do Conselho de Minas Gerais. Com o senhor Edivaldo. Boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes. Em nome da deputada, cumprimento todos os membros da Assembleia de Minas Gerais. Quero aqui também cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, os farmacêuticos. Em nome da presidente do Conselho, Júnior, cumprimento aqui todos os farmacêuticos que estão presentes aqui nesse auditório e também os que estão nos assistindo pela TV Assembleia, representando aqui o doutor Fábio Baquereto, o responsável pela assistência farmacêutica de Minas Gerais, o Janssen. Seja bem-vindo, Janssen, a essa audiência. Com certeza o Estado está aqui bem representado e as parcerias cada vez mais fortes entre o Estado e todos os conselhos e todas as categorias. Muito bem-vindo a essa audiência. Cumprimentar também os demais membros da mesa. Dizer, deputado e Júnior, é com grande satisfação que o COSENS tem a honra de participar dessas audiências públicas, principalmente para discutir assuntos de interesse de todos os municípios de Minas Gerais. Dois pontos que me chamou a atenção na fala. Primeiro, na fala da Júnior, quanto ela coloca as situações que várias farmácias em Minas Gerais se encontram. A gente sabe, a gente que é gestor de município pequeno e do interior, a gente sabe que realmente essas situações acontecem. Há seis anos atrás, quando eu cheguei no município para ser gestor, Júnior, eu deparei com essa situação que você colocou aí, onde a farmácia encontrava-se dentro de um cômodo, num centro de saúde, e era distribuído medicamento aleatoriamente. E a farmácia de Minas encontrava sucateada pela gestão anterior. Foi um dos primeiros pontos que a gente preocupou, chamei o prefeito e que a gente procurou regularizar frente a acesso à situação dessa farmácia e tirar a farmácia de lá de dentro e, sim, começar a distribuir o medicamento de forma correta e como a população merece. Então, esse foi um dos pontos que se apontou que realmente a gente sabe que acontece em Minas Gerais. A deputada também colocou. E outro ponto anotado por Roberto, que chamou a atenção, Jâncio, também, é a dificuldade realmente que os municípios de pequeno porte têm de ter o farmacêutico na ponta. Primeiro, por questões salariais, devido aos planos de carreira dos municípios serem valores limitados e a dificuldade de reajustar. E, segundo, para fixar esses profissionais nos seus municípios. Então, assim, esses são dois pontos que anotei de fundar a importância para os farmacêuticos. E, nessa audiência de hoje aqui, a gente observa, Jâncio, que, na fala do Roberto, na fala da deputada e na fala da presidente, que foram encaminhamentos criados por eles. Então, a gente está aqui hoje para debater, discutir, ouvir a secretaria também, o que ela tem a nos dizer. E pode ter certeza, COSENS, estamos, deputado e Júnior, de porta aberta, temos uma forte parceria com a SESA, queremos, sim, fazer essa parceria com os deputados, com a Assembleia. O Conselho já conhece o trabalho do COSENS, a gente já faz parcerias, estamos juntos para ajudar no que for necessário para que não só os farmacêuticos sejam reconhecidos também em termos salarial, em termos civis. Mas aqui também a gente dê suporte aos municípios, Júnior, de forma que eles também se organizem os seus civis. Porque eu sei que tem muito município que tem dificuldade de organizar os civis de farmacêutica. E o Estado só não tem pé para isso. Então, eu já solicito aqui também que o Conselho venha a ser um parceiro dos municípios, que a gente não está com objetivo, a gente não quer que o Conselho vá punir os municípios, mas ser parceiro. Esses dados que você levantou, se você puder encaminhar esse material para o COSENS, a gente vai ter grande satisfação de receber. E também está divulgando, ajudando o Conselho a divulgar essas dificuldades que os farmacêuticos têm. Essas são minhas palavras iniciais. E, no decorrer da Assembleia, da audiência, a gente vai fazendo as colocações necessárias. Estamos à disposição, não só do Conselho, repito, também da Assembleia Deputada. Muito obrigado pelo convite. E uma boa reunião a todos. Muito obrigada, Edivaldo. Seja também sempre muito bem-vindo aqui. E essa parceria é extremamente importante do CONSENS, aqui com a gente também da Assembleia, para a gente poder pensar melhor a política toda de assistência de saúde no nosso Estado. Queria convidar agora Marconi Raimundo Figueiredo de Carvalho, coordenador da assistência farmacêutica do município de Arassai. Pode tomar assento ali, Marconi, por favor. Aproveitar para compor a mesa. Marconi, pode falar. Você me desculpa. Não tem problema, não. Nós estamos fazendo uma correção aqui, era para eu ter te convidado um pouquinho antes, mas agora a gente passa a palavra para você que está aqui representando o município do nosso Estado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Puxa um pouquinho mais para perto o microfone. Tudo bem. Eu queria me desculpar primeiro, eu estou numa sinusite, então, foi a semana toda tratando, mas eu queria cumprimentar todo mundo aqui presente, a deputada Ana Paula, pela oportunidade e pelo apoio que você tem dado a gente, porque talvez a gente não conseguiria construir esse caminho se não fosse dessa forma. A presidenta do conselho, que está com a gente o tempo todo, e acredito que ela é realmente uma profissional da nossa turma e está nessa caminhada. E o que eu queria dizer é que eu faço parte do programa Farmácia de Minas desde o primeiro ano, e a gente enfrentou muito problema na última reunião que a gente teve. Eu disse que eu vim de um momento em que a gente fazia pedidos de planilha, a gente preenchia literalmente planilhas à mão para a gente poder estar pedindo medicamento para tentar construir assistência farmacêutica nos municípios. A gente evoluiu, o programa Farmácia de Minas ele trouxe uma grande evolução para o estado de Minas Gerais. Eu acredito que hoje o estado está na frente da maioria dos outros. E a gente construiu isso. Mas para que esse papel pudesse ser construído, como o presidente do Cosemos aí falou, acredito que a maioria de nós, quando sumiu os vários municípios do estado de Minas Gerais, nós encontramos farmácias precárias. O pessoal buscava medicamento em pedaço, para quem lembra, em pedaço de papel de pão, porque não existia controle. E quem que fez todo o processo de organização, presidente? Foi o farmacêutico. Todos os farmacêuticos que assumiram o programa naquele momento, e que assumem hoje e têm a responsabilidade, eles produzem resultado. E nós estamos, a todo momento, produzindo resultados. Não só no que diz respeito à distribuição do medicamento, mas também como parceiros de todos os outros profissionais da atenção básica. O farmacêutico hoje é um profissional que está extremamente inserido na atenção básica, ele se comunica com todos os outros profissionais, sejam os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estavam os colegas aí. Por quê? Porque o farmacêutico é importante em todo o processo, em toda a escala. Então, hoje, eu não vou delongar muito a palavra, não, porque também eu entro depois, se for necessário. Mas hoje nós estamos aqui para pedir esse apoio para que o profissional seja mais valorizado e que ele possa estar fixado nos municípios. Por quê? O profissional, em primeiro lugar, tem que se capacitar. Toda capacitação exige recursos. Principalmente, se a gente levar em consideração aquele profissional que está lá no Estreito de Minas, no Norte, no Jequitinhonha, ele precisa de condições para se deslocar. Outra, o profissional tem família. Ele precisa de custear família. Ele também precisa de fazer isso. Então, eu peço encarecidamente que nos dê o apoio. A gente pede para todo mundo que nos dê o apoio e que a gente possa, de alguma forma, estar recebendo parcela desse incentivo, que seja feito e organizado para também, eu compreendo, que o município não seja ferido. Porque nenhum de nós quer ferir o município. Pelo contrário, a gente quer ajudar o município. A gente quer estar junto do município. A gente é trabalhador e parceiro do município na construção de um processo de saúde adequado e qualificado. Está bom? Obrigado. Bem, Marconi, obrigada pela sua colocação. Reafirmar aqui, Marconi, a maioria de vocês farmacêuticos fazem um trabalho para o município, independente da gestão. Não é um trabalho ali focado em uma gestão ou em outra, é na vida dos munícipes. Então, mais do que merecido é esse reconhecimento. E, somando, Marconi, a sua fala, eu vou ler aqui algumas manifestações que chegaram aqui para a gente. Tem muita gente participando. Viu, gente? Destacar aqui a participação do Daniel, do município de Sabinópolis. Ele traz aqui. Precisamos também da gratificação por responsabilidade técnica. Aproveitar que teremos ainda outras falas. Registrar também a presença da Aline, do município de Leopoldina. Ela diz, falta entender a complexidade do trabalho do farmacêutico. Remunerando-se mal, não há como fixar bons profissionais. Reistrar também a presença do Marco, que é do município de Barão do Monte Alto. Sou o responsável técnico aqui em Barão do Monte Alto. Aqui, o salário não aumenta e o incentivo não é passado para o farmacêutico. As contas aumentam, o preço de tudo aumenta. Mercado, água, luz, alimento. Mas o salário do farmacêutico, nada. Necessitamos desse incentivo, pelo menos, para assim ter uma complementação do salário. Em alguma cidade de Minas, o salário do farmacêutico e a carga horária são praticamente pesados. Exemplo aqui, onde trabalho. Você trabalha 40 horas. farmacêutico responsável técnico e recebe menos que um agente de saúde. O incentivo salarial seria mais que justo para incentivar o trabalho do farmacêutico. Agradecer, Marco. Restaque também a presença da Mayra, do município de São Sebastião do Paraíso. Ela diz, boa tarde. Seria importante ter mais mão de obra atualmente de trabalho só com um estagiário de seis horas. todos os farmacêuticos que estão sobrecarregados. Temos várias manifestações. Vou ler aqui a do Nilson, que é do município de Riachinho, e depois da fala da Graciele, a gente lê mais aqui. E quem quiser encaminhar, pode continuar encaminhando. O Nilson fala o seguinte, município de Riachinho. Primeiro, a falha começa no próprio Estado, onde deixa brechas na resolução, onde os municípios não têm a obrigação de repassar o incentivo para nós, farmacêuticos. Falta criar uma lei mais específica, obrigando os municípios a repassar o incentivo para nós, farmacêuticos, como um complemento salarial. Aumentaram nossas responsabilidades com a descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica. Dois, o recurso fica anos na conta e não é repassado para nós. Se o Estado não resolver criar uma lei mais específica, vamos continuar sem receber esse direito nosso. O farmacêutico no SUS tem uma grande importância na assistência ao paciente e almejamos muito ser mais valorizados. Eu queria aqui agradecer essas participações. A gente vai registrar mais algumas participações no decorrer da audiência. Agora, nós vamos passar a palavra para a Graciele Aparecida Vilarinho de Souza, que é ex-coordenadora do Programa Farmácia de Minas, no município de Vespasial. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a deputada Ana Paula, a Júnia e a toda a gestão do Conselho Regional de Farmácia, que isso aqui hoje... A Júnia ficou emocionada, mas eu estou muito feliz por isso que está acontecendo, que eu acho que agora a gente vamos conseguir muitas vitórias, se Deus quiser. Eu vou ser bem simples e direta. Eu estou no SUS desde 2012. Eu já trabalhei desde a ponta até na coordenação. Eu comecei atendendo 2 mil pacientes ao dia, em farmácia, que não dava para o paciente sentar. O paciente ficava lá fora fazendo filas e filas, com funcionários que não têm capacitação, para estar trabalhando, para estar atendendo. Às vezes, a gente nem consegue entender a letra do médico, quanto mais funcionário, que nem segundo grau, tem. Já trabalhei, já fiz... As farmácias que eu trabalhei foram em região metropolitana. O nosso município é muito grande, 853 municípios. A gente pensa que as cidades mais longe, Vale de Equitinhonha, que têm mais dificuldade, não. Na região metropolitana aqui, nós temos essas dificuldades. Não existe assistência farmacêutica. Eu vou ser até triste falar isso, mas não existe assistência farmacêutica em cidades aqui perto de Belo Horizonte. Existem farmácias onde entregam medicamentos, mas assistência farmacêutica não. Que assistência farmacêutica é o que o Roberto falou. São três componentes básicos. E, se a gente não criar a assistência farmacêutica, vai ficar cada vez mais difícil. Eu sei que tem a farmácia clínica agora, mas vamos começar lá de baixo. As farmácias a gente já tem. Vamos criar assistência farmacêutica com os profissionais capacitados, com os farmacêuticos capacitados, porque não adianta também só colocar os farmacêuticos lá. Eu sei que tem muitos municípios que têm concursos, mas tem os contratos também, tem gestão política. Aí, na época de um gestor, contrata aquela pessoa, depois contrata outra. Não, tem que ser um trabalho contínuo. E não sobrecarregar o farmacêutico também. Desde 2015, que eu acho que começou a descentralização, começou com o básico. Antes, a gente fazia o pedido no CIGAF, chegavam os medicamentos para a gente, começou a passar o dinheiro para a gente, agora vem o dinheiro, e aí a gente faz o pedido, a gente que lida com o fornecedor. Isso é o componente básico. Agora está vindo o componente especializado. Eu sei que o Estado quer ter mais acesso à população, mas tem que olhar para os farmacêuticos também, para os funcionários, porque, igual a Júnia falou, não adianta ter excesso de medicamento, porque medicamento está sobrando. A gente viu aí na Covid o tanto de medicamento que está sobrando. Não adianta ter excesso. Tem que ter os profissionais capacitados ali do lado para estar incentivando a população e estar trabalhando junto também com a equipe, porque todo paciente que vai ao médico, ele passa na farmácia, ele não vai embora para casa. Então, tem que ser a gente ali junto, trabalhando com os outros profissionais também, falando a mesma língua. E os farmacêuticos também, eles estão ficando doentes de tão sobrecarregados que está ficando. A responsabilidade toda é ir no farmacêutico, que, às vezes, é um farmacêutico. Quando tem, é um farmacêutico para lidar com judicialização, compra, funcionários, estrutura física. Então, é muita coisa. O que eu peço... Eu estava falando da descentralização, agora vai vir um componente especializado também para o município. Para os pacientes é ótimo isso, muito bom, mas e para a gente? A gente vai conseguir só entregar o medicamento igual já faz na básica? Não, vamos fazer um trabalho legal, uma assistência farmacêutica, uma atenção farmacêutica. O que eu peço para o Estado, para os conselhos, para os sindicatos, para a Assembleia, é que fiscalizem. Não adianta só criar as leis e não fiscalizar, porque o dinheiro chega. Vem do governo federal, vem do governo estadual, vem do município, mas não tem as fiscalizações. Não adianta criar lá o plano municipal de saúde, só pedir para a gente escrever lá e não sair do papel, porque é isso que acontece. Estou sendo sincera, é triste algumas coisas, mas estou sendo sincera que é um pedido de socorro mesmo da classe farmacêutica e dos profissionais das farmácias. Obrigada a todos. Boa tarde. Luciele, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, a sua manifestação. E destacar, gente, que a situação é bastante crítica e é muito importante, Luciele, você focar aqui e me alertar e até me provocar essa fala aqui dessa questão da descentralização, porque esse complemento especializado que você falou, ele, gente, é uma sobrecarga para o trabalho do farmacêutico. O que isso significa? A gente precisa falar aqui de modo a vocês que são especialistas, mas também a nossa população, inclusive os prefeitos, as prefeitas, os gestores entenderem. Isso aqui é um acréscimo na relação da medicação que vai para ser dispensada. Para cada município foi oferecido um recurso pequeno, cerca de 40 centavos a mais no trabalho referente a cada usuário. isso, no final das contas, é insuficiente para o enorme trabalho que vai ser sobrecarregado na distribuição dessa medicação ou dessa medicação por vocês, profissionais da farmácia. Muitas vezes, o gestor que está ali, ele pensa que esse percentual, que é muito pequeno, vai agregar algo ali na receita dele para o trabalho com a dispensação da medicação, mas não vai, porque, no final das contas, na matemática, é muito mais trabalho para o profissional do que o pagamento que está sendo feito no atendimento à nossa população. Então, a gente precisa falar porque, às vezes, a necessidade financeira do município é tão grande que ele resolve se submeter a uma cifra que não vai significar nada no final das contas, em detrimento à sobrecarga. Só que isto impacta mais para os municípios menores, porque municípios de grande porte, como Belo Horizonte, como Betim, como Contagem, não aceitaram, porque eles fazem a conta e sabem que isso não vai fazer diferença. Isso vai aumentar o adoecimento dos profissionais e não garante o efetivo atendimento à nossa população. Então, mais uma vez, fica aqui evidente que os municípios menores, com menos recurso, inclusive com mais dificuldades, serão os mais penalizados. nessa descentralização. Quer completar? Marcó? Lembrando que o CEAF é uma questão complexa, onde o profissional vai receber o usuário, ele tem que montar o processo, ele tem que conhecer do processo. Hoje, o profissional que é responsável pelo, a gente chama de PDCAF, ele assina documentos que vão para serem avaliados. Então, o profissional é responsável por tudo aquilo que é executado. E o município pequeno que mais sofre, porque eu sou exemplo disso. Pois é. Só esse valor aí, deputada, que eu até, ela me pergunta, eu não tenho certeza desse valor, mas, como falei, estive visitando os colegas, visitei várias farmácias de Minas, inclusive do Marconi, queria parabenizar. Mas lá, gente, é um paraíso, não é? Eu estou querendo até mudar para lá. então, assim, o valor, é muito trabalho, é muito mais trabalho, é muito mais trabalho. E, às vezes, o presidente e o Cosemes aqui, a CIB, a instância onde isso é resolvido, não teve a noção, sabe, de ver o trabalho que é feito por esses farmacêuticos que estão ficando doentes, porque já não tinha mão de obra. Mão de obra não foi contratada. Então, assim, sobrecarregou muito. E o farmacêutico, mais uma vez, ficando como um... Como é que aquela pessoa que dispensa os documentos, assim? Despachante. Como um despachante, porque como aquele que vai orientar o usuário de um metotrexato, de uma imunoglobulina e de outros medicamentos usados a hipartrite, usado também em CA, mas no estado é fornecido para fibromialgia, para artrite grave, aí não usa a primeira escadinha e vai para o outro que é mais caro, para o outro que é mais caro, não tem adesão ao tratamento, complica. Muito bom. Bom, daqui a um pouquinho eu vou passar a palavra para o Jean, que está aqui representando o sindicato, mas antes eu vou continuar lendo aqui, porque está sendo importante, gente, as participações aqui das colegas do estado de Minas Gerais como um todo. Agora nós vamos ouvir aqui a manifestação do Cairo, do município de Delfinópolis. Boa tarde. Sabemos que nós, farmacêuticos da rede SUS, temos inúmeras responsabilidades e com a remuneração inferior ao estabelecido pelo piso da categoria, aliás, ele tem mais responsabilidades do que a remuneração. Existe alguma forma que esse recurso seja repassado ao farmacêutico sem que tenha necessidade de passar por uma decisão do gestor? Pois, enquanto for, depende de cada gestor. Dificilmente esse recurso vai chegar ao farmacêutico. Não se trata somente de sensibilização dos gestores, mas sim uma obrigatoriedade na adesão. Aderiu ao programa, já fica condicionado o repasse em forma de complementação. aí cada município faz a sua lei de repasse somente para legislar os trâmites para complementação salarial. Esse é o caminho, uma legislação. Fernanda, do município de Betim. É direito nosso, precisamos garantir hoje a legislação que especifica esse direito. Senhora deputada, Ana Paula, precisamos muito da sua força política em prol da saúde e assistência farmacêutica nos municípios de Minas Gerais. Pode contar, viu, Fernanda? Estamos juntas. Keila, Kenia, do município de São João do Pacuí. Tem que ser obrigatório o incentivo farmacêutico e a insalubridade para todos os farmacêuticos do programa. Tem que haver lei que obrigue o município a pagar. Paula, do município de Baldim. Deve ser obrigatório o piso salarial para os profissionais da rede. O trabalho, as responsabilidades só aumentam, cada vez mais somos menos valorizados. muito obrigada para as participações. Aqui um pouquinho eu leio mais. E vamos aproveitar aqui que nós estamos juntando todas essas informações. O Jans, que está aqui representando, a Secretaria de Estado vai poder falar daqui a um pouquinho, não só sobre todas essas demandas aqui, Jans, mas também como esse valor específico aqui que nós estamos falando desse repasse pela descentralização. Antes de ouvir o Jans, nós vamos passar aqui para o Jean Lucas de Araújo Alves, que é diretor do Sindicato dos farmacêuticos e farmacêuticos de Minas Gerais. Bem-vindo, Jans. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria cumprimentar os demais companheiros e companheiras da mesa. Graciele Marconi, representando os trabalhadores do Programa Farmácia de Minas. Jans, representando a César, o Ruedivaldo representando o COSEMS, Tião, Márcia e Júnior representando a diretoria do CRF. Quero dizer que o CRF tem se empenhado majestosamente para melhorar a qualidade do trabalho dos farmacêuticos em Minas Gerais. E agradecer mais uma vez ao deputado estadual Ana Paula Siqueira pelo espaço. Sempre importante que a gente tenha um espaço no legislativo para a gente construir políticas que melhorem a saúde da população. Vou fazer uma fala bem breve. Já tivemos uma aula do Roberto, inclusive, que eu quero considerar algumas questões. Acho que o Roberto apontou uma coisa importante na fala dele que é a questão do custeio e até chegar na assistência farmacêutica. E nesse caminho nós temos o farmacêutico. Então, quando a gente fala em assistência farmacêutica, considerando ela como um macro processo importante dentro da política de saúde, a gente não consegue implementar, a gente não consegue efetivar a assistência farmacêutica sem o profissional que está ali, que é o farmacêutico. isso retrata também para a gente a importância de um profissional que tem o domínio do saber da área dos medicamentos nesse mundo, nesse momento da história que nós vivemos, que é um momento de intensa medicalização da vida, medicamentalização da vida. Então, quase tudo hoje se resolve com medicamento. E cada medicamento tem seus problemas, tem seus riscos. até os medicamentos isentos de prescrição, nós sabemos que são medicamentos que trazem riscos à saúde da população, que mais uma vez ressalta a importância de nós estarmos presentes nos serviços de saúde. Semana passada, a gente teve uma fala de uma secretária de Aracaju sobre a questão da entrega do medicamento, falando que qualquer pessoa pode fazer essa função, desconhecendo a importância da dispensação de um medicamento. Muitas vezes o médico prescreve esse medicamento e nem sempre ele orienta a utilização desse medicamento. Ou muitas vezes essa pessoa usa esse medicamento e mais outros dez. E muitas vezes parte desses medicamentos não eram necessários. Então, a gente que trabalha todos os dias, profissionais farmacêuticos, nós entendemos esse risco, nós entendemos essa complexidade, mas é importante que a gente explique para as outras pessoas e principalmente para o nosso gestor municipal, a importância e o risco que está envolvido ao uso do medicamento. Então, respondendo a ajuda em relação aos editais, eu não trouxe um dado fechado de editais, mas eu acho que a grande maioria dos editais que nós vemos diariamente, não só em Minas Gerais, o salário do farmacêutico é um salário muito aquém do valor comum no mercado. Infelizmente, o piso salarial vale para o setor privado. Então, a gente realmente só temos piso para drogaria, farmácia de manipulação e distribuidora. Então, o piso que é dessa área, a gente não consegue aplicar ao serviço público. Daí vem a variedade de salários que nós temos nos municípios. Parte que se explica nesse cenário é a questão de desfinanciamento que nós encontramos no SUS desde a sua criação. Então, nós sabemos que os municípios são o ente federativo que mais sofre em relação ao financiamento da saúde. Daí vem, mais uma vez, a importância do Estado complementar os recursos para a assistência farmacêutica e também complementar o salário dos profissionais. Outra questão que eu queria trazer também é a importância de nós, enquanto farmacêutico, também sou farmacêutico, também trabalho no SUS, também trabalho na SES, junto com o Jans, a importância de nós, e eu entendo a dificuldade, muitas vezes o município só tem um farmacêutico e ele é responsável pelo básico, pelo estratégico, pelo especializado, por atender o paciente, por dispensar o medicamento, enfim, mas dentro do possível que ele também participe dos espaços de controle social, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, como é o caso do Roberto. Nós tivemos agora em maio a Conferência Estadual de Saúde e inúmeras propostas, que estavam ali, tanto as propostas de âmbito estadual quanto as propostas de âmbito nacional, estavam ali com conteúdos voltados para assistência farmacêutica. E muitas dessas propostas não eram propostas trazidas só pelos farmacêuticos, mas nós vemos também que a própria população entende a importância de ter um farmacêutico efetivo, contratado através de concurso público, que ele seja efetivo para que seja desenvolvido a assistência farmacêutica municipal. Então, foi citado pela Ana Paula sobre a questão do programa de descentralização do componente especializado de assistência farmacêutica. A Prefeitura de Belo Horizonte, não sei se mudou, mas na época que começou, foi uma das prefeituras que não concordaram com a descentralização, por conta do risco, por conta da complexidade desse componente, e por conta também do valor que é repassado, que nem sempre o valor retrata a complexidade da atividade do profissional. Como bem foi dito, muitas vezes a gente tem um repasse desse valor para o município, que muitas vezes aceita uma descentralização, porque ele precisa de recursos, quem mais investe em saúde é o município, mas nem sempre o gestor municipal entende a complexidade que vai ser para o farmacêutico, além de controlar os medicamentos do componente básico, ainda tem que controlar os medicamentos especializados, que são medicamentos caros. Então, se um frasco cai, alguém vai chorar e não vai ser o gestor municipal. E aí, outra coisa que é importante, a importância de nós, enquanto farmacêuticos, estarmos no controle social, como eu falei, participarmos das capacitações que o CRF desempenha, a importância também de sindicalizar para a gente conseguir ter força para exigir que esses municípios aumentem o salário do farmacêutico, a gente não tem uma base legal para obrigar que o município pague um piso salarial para um farmacêutico, já que o piso não vale para o município. Então, a importância de a gente se associar nas nossas associações, de a gente apoiar o conselho, apoiar o sindicato, eleger deputados e outros políticos que se importem verdadeiramente com a saúde pública, que, assim, aos poucos, a gente vai conseguindo avançar. O programa Farmácia de Minas foi um programa que melhorou a assistência farmacêutica mineira. Nós tivemos estudos que já comprovaram isso, não é achismo, é referência para o Brasil inteiro. Então, nós temos vários programas em Minas que são referências para o Brasil inteiro. Então, a importância de nós coletivamente defendermos a valorização do farmacêutico e mostrarmos para a população o que nós conhecemos, como a gente pode ajudar para melhorar a saúde da população. Então, mais uma vez, agradecer à Ana Paula, à Júnia, falar também que em outros estados nós já temos um projeto que se chama Projeto Integra, que é um projeto organizado pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, FENAFAR, que é a Federação Nacional dos Farmacêuticos, Escola dos Farmacêuticos, estão desenvolvendo algumas audiências públicas em outros estados para debater não especificamente a pauta da categoria farmacêutica, mas a pauta do acesso a medicamentos, que é uma pauta que está na nossa linha de discussão enquanto profissional de saúde, mas que também é importante nós discutirmos em outro momento. Então, o acesso a medicamento, por exemplo, componente especializado, às vezes a gente consegue comprar um medicamento, mas o paciente não tem acesso ao diagnóstico. Então, é um contexto, o contexto de saúde, de acesso a medicamento, de acesso à saúde, ele é muito mais profundo e ele passa necessariamente por valorizar os profissionais, valorizar o farmacêutico e garantir que ele seja contratado de forma efetiva através de concurso público e que ele tenha estabilidade e salário condizentes com a responsabilidade que ele detém. Então, é isso que eu queria trazer para a discussão hoje. Estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean, pela contribuição, por trazer também as informações do que tem acontecido nos outros estados, das iniciativas. Já quero me colocar, Jean, aqui à disposição para a gente poder organizar também uma audiência, um momento, uma iniciativa para a gente discutir essa questão do acesso ao medicamento. Dizer, gente, que além da minha presença aqui hoje, como membro aqui, suplente da Comissão de Trabalho para Evidência e Assistência Social, eu sou presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia, trabalho também coordenando a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. E durante a nossa caminhada toda, política, trajetória aqui na Assembleia, a gente se depara com demandas e demandas da nossa população na área da saúde. E muitas dessas demandas não são demandas por garantias de direito. Vocês estão aqui lutando por um direito que é de vocês, de valorização da categoria, mas a maioria da nossa população vem aqui lutar por acesso. Direito todos nós temos. Direito à saúde, à educação, à assistência social, à habitação, está tudo muito bem escrito na Constituição brasileira. O problema verdadeiro da nossa população é a garantia de acesso. E, como assistente social que sou, eu luto para que a nossa população tenha acesso. Então, discutir essa questão do acesso à medicação é extremamente importante. E aqui nós vamos discutir as pessoas com doenças raras, como nós já recebemos na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, várias doenças raras cuja nossa população está abandonada porque não tem acesso a especialistas, não tem acesso às medicações específicas. Quase todas as medicações precisam de judicialização. Enquanto está ali tramitando um processo, muitas pessoas perdem a vida esperando a garantia do acesso à medicação. Nós tivemos recentemente, aqui, algumas semanas atrás, recebendo os representantes de uma associação que cuida das pessoas com doença falciforme, uma doença que atinge 95% das pessoas que têm doença falciforme. É a população negra. Então, também são pessoas que estão sem assistência a várias medicações. Temos um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que trata sobre menopausa e climatério, que, infelizmente, no SUS, não tem os hormônios ali para atender essa parcela, a maioria mulheres que precisam, não tem a medicação disponível. Então, eu quero muito me integrar com vocês, porque, pelas comissões que eu trabalho, pelo trabalho parlamentar que nós fazemos aqui, eu tenho muito a contribuir e também a apresentar aqui da demanda da nossa população. São assuntos sérios que a gente quer também se fortalecer e tratar com vocês. Eu já te passo a palavra. Daqui a pouquinho, Júnia, o Roberto está aqui também com a mãozinha levantada. Roberto, vou só ler mais duas participações aqui e já te passo a palavra. Registrar a participação do Ander Lúcio. Ele é do município de São João do Manhoaçu. Ele diz assim, precisamos e contamos com vocês, pois a desvalorização do profissional está muito grande no âmbito do SUS, pois não temos atualização salarial pelo piso e nem repasse dos incentivos. Contamos com vocês para que a valorização chegue a nós. Registrar aqui também a participação da Juliana Duarte. Ela é do município de Santo Antônio do Rio Abaixo. Sou responsável técnica da farmácia de Minas de Santo Antônio do Rio Abaixo. E aqui não foi aprovada na Câmara Municipal. E aqui foi aprovada na Câmara Municipal, em junho de 2021, uma lei que autoriza a complementação salarial do profissional farmacêutico, conforme a resolução da SES vigente na época. Nessa época, foi feita a complementação para o piso vigente. No entanto, após dois aumentos de salário em 2022 e 2023, foram feitos cortes do incentivo. Cortes esses na mesma proporção dos aumentos do salário. Ou seja, então, complementando para o piso de 2021, e não aceitaram a complementação para o piso vigente, e na lei municipal só fala que não ultrapassa o valor do piso vigente. Já fiz dois ofícios solicitando uma revisão. Anexei vários documentos. No entanto, os dois foram negados. O jurídico alega, sem base legal, que não possa receber mais que o secretário de Saúde. Ou seja, mesmo com a lei municipal, o executivo não quer complementar o piso atual. Teria algo a se fazer? Tem. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre. Roberto, quer completar? Sim, só rapidinho. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, na sua fala, Ana Paula, eu acho que nós temos que pensar em acesso com qualidade e efetividade. As pessoas falam muito em acesso farmacêutico. Nós temos que ter qualidade e efetividade. Então, não é só ter o acesso, mas qualidade e efetividade. Eu também não creio, aí pegando um gancho na fala do Jean, eu não creio se enviava uma política farmacêutica sem farmacêutica. Ou nós colocamos os farmacêuticos na linha de frente ou não vai dar certo. E o Estado, já na fala da Ana Paula, ele normalmente tem uma estrutura para gerenciar o componente especializado. Varia de uma superintendência para outra, mas normalmente ele já tem uma estrutura. só que isso agora vai passar para o município. E o município, se ele não se organizar, ele não vai conseguir. Então, hoje, o medicamento de componente especializado, ele já é uma demanda muito grande. Se o município não se organizar, ele vai aumentar ainda mais a demanda, vai sobrecargar ainda mais o serviço farmacêutico e a judicialização vai aumentar muito mais. E aí a gente não vai mais poder responsabilizar o Estado, porque o município passa a ser o responsável. Então, eu continuo batendo nessa tecla. Ou os municípios se organizam, ou então essa bola de neve chamada assistência farmacêutica, dificuldade, vai aumentar ainda muito mais e vai complicar ainda muito mais a vida da assistência farmacêutica que nos municípios. Só isso, por enquanto. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Você queria completar, Júnior? Eu não poderia aqui deixar de falar rapidamente, deputada, apesar de que é um assunto que tomou a imprensa nos últimos dias, e o colega Jean citou, o desconhecimento aqui ao COSEMES, não sei se vocês ficaram sabendo, ainda bem que não é em Minas Gerais, mas no norte, nordeste de Minas, em Aracaju, onde uma deputada, desculpe, uma secretária, nordeste, em Aracaju, teve, com total desconhecimento, fez uma injúria, calúnia, difamação, tudo junto, aos colegas farmacêuticos. O Conselho Federal está estudando o que vai ser feito, queria aqui falar a todos que não sabem e que estão questionando a nós, Minas Gerais, que hoje vamos gravar um vídeo sobre o assunto, mas, na diplomacia, o Conselho Federal está esperando a retratação. E, para ela, em uma fala, falou que o farmacêutico não faz nada, só entrega a caixinha. E quem orienta é o médico e o dentista. Para ela, eu queria citar que, quando, à frente de uma unidade básica do SUS, eu tive paciente que tomou óvulo vaginal, por falta de orientação do médico. Eu tive paciente que, aquelas cápsulas inaláveis, caríssimas, de um paciente da minha família, lá perto de Diamantina, a família juntou para comprar e, sem orientação do farmacêutico, o paciente também tomou por via oral as cápsulas de inalação, já que não tinha farmacêutico, e o médico que orientou, certamente, porque ela falou que quem orienta é o médico. Eu tive paciente, o último exemplo, que, ao receber três frascos de insulina, congelou dois, enquanto estava utilizando um, porque ele faz assim com o feijão dele, ele congela para depois usar. Então, a insulina que ele não estava usando, mandou guardar na geladeira, ele congelou. Então, tomar óvulo vaginal, tomar cápsula inalatória e congelar a insulina foi orientação de quem? Em unidades que não tinha farmacêutico. Então, é só essa reflexão, a gente precisava registrar isso, porque os colegas também estão cobrando isso da gente aí. Desculpa. Pois é, e é muito importante, gente, nós estamos aqui, vocês são da farmácia, estão aqui conosco, mas em toda uma população do nosso estado que também está nos acompanhando, que também está nos ouvindo e que precisa compreender. Esses exemplos práticos que a Júnia traz aqui, isso acontece no cotidiano. Não é à toa que a gente faz campanhas de conscientização do uso correto da medicação, que a gente faz campanha contra a automedicação. E a gente sempre fala, olha, alguma, qualquer dúvida, qualquer orientação tem que ser feita, a consulta, a pergunta para quem? Para o farmacêutico, para a farmacêutica. Deixando bastante evidente aqui a importância de vocês. Quero aqui aproveitar também para registrar a presença da conselheira, do Conselho Regional de Farmácia, Cleide Magali, que é do município de Sarzedo, da farmácia de Minas de Sarzedo. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E, gente, durante as manifestações aqui já registradas, nós vamos abrir daqui um pouquinho para o Jans falar e depois para que vocês possam trazer mais informações. Na verdade, eu vou até alterar, viu, Jans? Vou passar para as participações aqui. São quatro, por enquanto. E depois você faz a complementação geral. Mas dizer para vocês o seguinte, gente. Durante esse período, entre 16 de março até agora, o nosso mandato se debuçou um pouco mais sobre essa questão que foi apresentada lá, das farmácias de Minas, desse repasse que é tão importante para a categoria. E eu quero aqui apresentar para vocês um resultado desta nossa escuta com encaminhamento prático. Nós apresentamos e já protocolamos, no dia de hoje, um projeto de lei que institui a política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas e das outras providências. Esse projeto de lei é o projeto 1042, de 2023, e ele diz o seguinte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta, Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de incentivo ao farmacêutico no âmbito das redes de atenção à saúde, farmácia de Minas, visando a qualificação e desenvolvimento da assistência farmacêutica ambulatorial no Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 2º. A política instituída por essa lei será implementada mediante a concessão de gratificação para o complemento salarial ao farmacêutico que atua no SUS, segundo a diretriz da política estadual da assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde. Parágrafo 1º. Os recursos para a concessão da gratificação prevista nessa lei serão repassados pelo Estado aos fundos municipais de saúde, conforme prevista e regulação específica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, destinando ao custeio na esfera municipal da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial. Isso aqui é extremamente importante. Nós já estamos dando o caminho dessa gratificação. Parágrafo 2º. Caberá ao Executivo Municipal definir, por meio de regulamento próprio, a proporção do recurso recebido pelo governo do Estado a ser utilizado a título da gratificação para a complementação salarial do farmacêutico, sendo que estão, que essas não poderão ser inferior a 50% do valor recebido. Parágrafo 3º. O pagamento da gratificação ao farmacêutico previsto nessa lei ficará condicionado ao cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores previstos no anexo 2º e 3º da resolução da SES, 8.428, de 9 de novembro de 2022, ou outra que vier a substituí-la, para evitar, inclusive, essa colocação feita por uma colega nossa de alteração conforme as resoluções apresentadas. Parágrafo 4º. A gratificação poderá ser paga de forma retroativa a critério da administração pública municipal à data do início efetivo do desempenho das atividades do farmacêutico. Artigo 3º. A gratificação que trata essa lei possui na dureza indenizatória de caráter excepcional. Não integrará a remuneração do servidor beneficiado desse incentivo. E somente é devida mediante o efetivo exercício da função, enquanto estiver na vigência da política estadual da assistência farmacêutica ambulatorial, no âmbito da rede de atenção à saúde farmácia de Minas ou outro programa do governo estadual que o substitua. Artigo 4º. As dispensas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei intervigora a partir da sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário. Esse projeto, gente, entra em tramitação hoje aqui na casa. Eu já quero aproveitar a presença de vocês e dizer que isso aqui é fruto de um trabalho colegiado entre o meu mandato, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e muitas e muitos farmacêuticos que se debruçaram em cima dessa lei. E eu estou fazendo a leitura dela. Jans, antes de passar a palavra para o senhor que está aqui representando o secretário de Saúde, nós possamos debruçar sobre essa proposta e trabalhar para que haja uma célere tramitação aqui na casa, que nós vamos poder precisar contar com a parceria de muitos outros deputados e deputadas que têm compromisso com a saúde pública aqui do Estado. eu já queria aqui te apresentar, vou te enviar uma cópia para que você possa também nos ajudar nessa tramitação e, através dessa lei, gente, eu tenho a certeza e a convicção que nós vamos melhorar a vida dos farmacêuticos e farmacêuticos nos municípios. Isso aqui é uma conquista nossa, conjunta. Sim. esse projeto já está disponível no site da Assembleia, a gente entra para pesquisar os projetos. Eu queria pedir aqui Júnia, Márcia, Tião, todos que estão presentes, que vocês possam entrar no site da Assembleia, fazer a manifestação positiva do projeto, colocar lá as observações, porque aqui na casa os projetos se tramitam, mas, como vocês sabem, é necessária a manifestação de necessidade e urgência. Então, eu queria que vocês entrassem, fizessem a manifestação de vocês, para que a gente ganhamos mais consistência para a manifestação que, junto aos nossos colegas deputados, é extremamente importante. Os projetos que têm força popular, eles tramitam com maior agilidade aqui na casa. antes de passar para o representante aqui da Secretaria de Estado, eu queria convidar aqui Silvana Reis para fazer uso da palavra. Nós vamos usar aquele microfone ali, Silvana, para ser transmitido também, para ter captação. Depois nós vamos ouvir o Jonas Rodrigues, já pode também ir se posicionando. Jonas? Boa tarde a todos, a todos da mesa, a todos os companheiros de trabalho que estão aqui reunidos nessa tarde. e a fala do doutor Roberto, como? A fala do doutor Roberto, juntamente com a palavra inicial da nossa presidente Júnia, ela vem muito de encontro à minha colocação aqui hoje. E eu fiz questão até de vir uniformizada aqui, gente, para apresentar para vocês uma realidade que nós precisamos nos tornar dentro de um país tão carente de saúde. Hoje eu estou me apresentando como farmacêutica personal, no sentido de oferecer uma assistência de qualidade, com eficiência, no sentido, como colocou o doutor Roberto agora, não só bastar falar de uma assistência farmacêutica, mas oferecer realmente aquilo que é o nosso dia a dia, do estudo do medicamento. E eu, depois de 30 anos, voltei à universidade, hoje eu estou fazendo parte do núcleo de geriatria da UFMG, vou ao campus, lá na região da Alfredo Balena, me uno a uma equipe de profissionais da área de saúde, e nós estamos compondo hoje uma equipe multidisciplinar de assistência dentro de uma população cada vez mais crescente, que é dos idosos. Então, estou me apresentando mesmo como gerontóloga, onde essa parte do medicamento, infelizmente, não está sob o nosso cuidado. dentro das instituições de longa permanência, que são as ILPIs, ou dentro dos hospitais, ou dentro de qualquer estabelecimento de saúde, quem presta o nosso serviço hoje são os enfermeiros, ou técnicos de enfermagem, ou até o próprio médico, mas que muitas vezes não vai junto com o paciente para oferecer ali realmente a orientação devida daquilo que cabe a nós, que é a orientação medicamentosa. de interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento, saber como aquela pessoa está fazendo o uso do medicamento. Eu tenho feito isso junto aos pacientes que estou conseguindo já visitar em atendimento domiciliar, e é impressionante como que não sabem fazer o uso de uma medicação. Essa questão que a Júnia colocou de cápsulas a nível aerosol-terapia, ou a nível brônquico, o pessoal fazer o uso dessas cápsulas ingerindo, usar um óvulo vaginal, usar mesmo, eu posso te dizer mesmo, que são coisas tão absurdas que na hora que a gente relata isso, realmente é muito impactante a ponto de outras pessoas leigas falarem, eu não acredito que uma pessoa fez a ingestão de um supositório via oral, mas eu já passei por isso no meu exercício de 31 anos de profissão. Então, eu falo, nós precisamos levantar essa bandeira com força. Eu já estive aqui em uma audiência no mês de março com a deputada Ana Paula, falando um pouco dessa realidade, mas hoje eu falo, prezo muito a minha profissão, tenho muito amor à farmácia, a tudo que eu já fiz até hoje, e nós precisamos juntar as nossas forças porque a nossa saúde de Brasil é precária devido a tantas situações, mas nós precisamos reagir como profissionais e dar dó de ver a realidade que eu estou pegando. Às vezes, uma pessoa me apresenta três, quatro receitas onde tem dualidade de prescrição, sem saber que aquele medicamento tem o mesmo princípio que o outro, gastam valores exacerbados dentro disso e, voltando na minha realidade hoje, geriátrica e gerontológica, dentro das instituições, eles estão priorizando o assistente social e o psicólogo, farmacêutico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tudo isso fica em segundo plano sem nenhuma valorização e reconhecimento. Cabe depois, posteriormente, outro encontro nosso nesse sentido. mas eu venho trazer para vocês uma coisa seríssima e muito urgente. Nós precisamos ser reativos e ativos. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana. Convidar agora o Jonas Rodrigues, farmacêutico do Rede Farmácia de Minas, de Eleodora. É Eleodora, sul de Minas. É a grande Eleodora. região metropolitana ali de Pouso Alegre. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a deputada, o pessoal da mesa, juntamente, parabenizo pelo projeto e eu aqui tenho dó dos colegas, porque nós somos aqui sofredores e não profissionais, porque nós temos sido enganados pelo Estado, me desculpe, o Jans e o Jean, mas temos sido enganados pelo Estado há anos, porque eles vêm com projetos que querem empurrar, fazer a empurroterapia para o município daquilo que era um serviço do Estado e hoje está sendo repassado para os municípios. Nós não somos obrigados a fazer esse serviço, mas nós assumimos a responsabilidade de fazer. E não, aí o que ocorreu? Eles vêm e passam melzinho na chupeta para a gente para poder aceitar aquilo e depois vêm com outros, outras resoluções e derrubam tudo por água abaixo aquilo que foi prometido para a gente desde lá de 2009, no início lá da Rede Farmácia de Minas, que na resolução 1795, que prometia que o recurso deveria ser de uso exclusivo para o profissional farmacêutico. Dali em diante, todas as outras resoluções que vieram derrubaram isso e vêm cada dia mais piorando a situação do farmacêutico, não só pela quebra daquilo que tinha sido prometido para a gente, como empurrando cada vez mais serviços. E nós temos que assumir, muitas vezes, os municípios assumem, o farmacêutico tem que assumir sem ter o conhecimento daquilo que ele está assumindo por conta do gestor ir lá e assumir, mesmo sem consultar o farmacêutico, se ele tem capacitação ou se ele tem capacidade de assumir aquilo. A gente tem que se preparar para isso e não somos preparados. A gente faz curso junto ao conselho, faz junto a SES, mas não estamos preparados para assumir tanto o serviço assim. E acaba que isso é empurrado para a gente, nós temos que engolir aquilo a goela abaixo, realizar o serviço e quem recebe é o município com coisa que o município precisa dessa, me desculpe a palavra, migalha que o Estado repassa. Para o município isso daí é insignificante, mas para os profissionais não é, porque o profissional é que realiza todo o trabalho e o município não recebe só esse recurso. Existe um recurso que é feito, o repasse para o município para fazer bem feitorias, para compra de equipamento, para melhoria estrutural, tudo isso é repassado à parte, por que ele tem que ficar com esse recurso que é do incentivo que deveria ser repassado para o profissional e não é? Aí vem essa história de o farmacêutico não pode receber mais do que o secretário de saúde, para ser secretário de saúde ele não precisa ter curso superior, não precisa ter passado cinco anos na instituição, não. Qualquer pessoa que seja lá amigo do prefeito, ele pode ser secretário de saúde, não importa a profissão dele, pode ser até, me desculpe mais uma vez, um gari que não tem conhecimento técnico nenhum, ele pode assumir o cargo de secretário de saúde, eu já fui gestor de saúde, então eu sei muito bem como é que funcionam as reuniões de CIB, de COSENES, o Edivaldo está aqui, ele pode levar isso para falar lá, o secretário de saúde não presta nem atenção naquilo que está sendo falado nas reuniões, ele simplesmente só quer saber cifras, só cifras, ah, é dinheiro que vai cair, vou obrigar a fazer, ele não importa se o profissional que está ali vai ter condições de assumir aquilo ou não, então tudo isso é passado para a gente, a gente sofre muito com isso, eu recebo esse recurso, sim, recebo, por força de lei, de lei não, desculpe, por força de ação judicial, porque por força de lei eu não ia receber isso nunca na vida, então eu recebo por força de ação judicial, e se precisar eu mando prender o prefeito por não repassar, por quê? Isso não é justo, porque eu realizo todo o trabalho, eu não deixo nada para trás, e garanto que todos vocês também realizam, realizam não pensando somente no recurso, porque a maioria não recebe, mas pensando no bem da população, pensando nos benefícios que vai trazer para todos que estão ali necessitando, porque a gente sabe a dor de cada um que entra ali na farmácia, a gente sabe a dor do parente que a pessoa tem, de cada um, do filho, da mãe, todo mundo tem mãe aqui, e todo mundo ia sentir a dor de chegar na farmácia lá e não ser atendido, a sua mãe não ser atendida, eu não ser atendido, é uma coisa, minha mãe é outra, quem que não ama a mãe, que não quer o melhor para ela, e nós atendemos todos da mesma forma, estamos aqui para lutar por isso, então a gente tem que batalhar para que isso, assim, deputada, como a senhora colocou, fez esse projeto, que está de parabéns, vai auxiliar muito, o município pode ser obrigado a repassar, sim, esse negócio de ah, o Estado não pode obrigar o município a pagar, é mentira, é balela, eu sou advogado também, gente, fiz direito só para lutar pelos farmacêuticos, eu não atuo como advogado, só fiz por isso, comecei a faculdade de direito aos 50 anos de idade, hoje estou com 60, comecei aos 50 anos de idade só para lutar pelo farmacêutico, então eu poderia estar aí atuando como advogado e muito mais tranquilamente, mas sou apaixonado por farmácia, atuo na farmácia há 36 anos e sou apaixonado por ela, então a gente tem que batalhar mesmo, todos os dias, para conquistar o nosso direito, é isso que eu gostaria de colocar, muito obrigado a todos. Muito obrigada, o Jonas, representando aqui a nova região metropolitana do sul de Minas, grande Leodora, obrigada, Jonas, muito importante sua colocação dessa luta conjunta e o Estado, ele vai desenvolvendo essa, não só o Estado de Minas, mas as gestões de uma forma geral com essa forma de enganar as pessoas, então vai empurrando, vai enganando, vai mudando resolução, algo que vai, na verdade, enrolando o serviço público e não recebendo e precarizando cada vez mais a atuação dos profissionais. Então, obrigada aqui pela sua clara colocação, extremamente importante. Convidar agora a Cleide Magali, ela que é conselheira do Conselho regional de farmácia e farmacêutica da farmácia de Minas no município de Sarzedo. Cleide, só antes, nós estamos recebendo aqui muitas manifestações, estou aqui mais com uma folha frente e versa aqui, que antes do Jans eu vou passar a leitura aqui para prestigiar todos que estão participando conosco. Cleide. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa, diretora, agradeço a deputada Ana pela oportunidade e pela iniciativa. Eu faço parte do programa Farmácia de Minas desde as discussões da construção do programa desde 2009 e confesso a vocês que o programa ele gerou uma expectativa muito positiva nos farmacêuticos. Todos nós acreditávamos que o programa seria uma grande oportunidade de valorização e reconhecimento por parte dos gestores e da sociedade. Só que, no decorrer do tempo, principalmente perante a não obrigatoriedade do repasse do incentivo, nós fomos identificando que, na verdade, os nossos direitos não estavam totalmente garantidos. no que diz respeito à valorização do profissional como profissional de saúde. Porque, a partir do passar do tempo, nós fomos vistos não como um profissional de saúde, mas sim como um profissional do medicamento, tanto é que a questão da discussão da insalubridade passa pelo não reconhecimento da nossa atuação junto ao usuário. e sim com a falsa ideia de que somos profissionais meramente administrativos. E, por isso, vem essa tentativa de não reconhecer os riscos que nós estamos expostos no dia a dia de trabalho. E, também, uma outra coisa que é muito importante enfatizar é que chegou a hora. Eu acredito que é o momento oportuno de nós termos a nossa valorização, como foi dito aqui muito bem, de acordo com as nossas responsabilidades, que são muitas. Apesar de não reconhecidas, nós trabalhamos na clínica, trabalhamos no matriciamento, trabalhamos em orientação ao usuário, trabalhamos em oficinas de medicamentos, trabalhamos em sala de espera, trabalhamos em processo licitatório. trabalhamos em grupos operativos. Então, olha quanta coisa nós fazemos, além de dar conta de toda a logística da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica existe, ela é linda, só que ela precisa ser reconhecida como um trabalho essencial na saúde pública. Chega do farmacêutico ser visto apenas no momento que falta medicamento, no momento que um funcionário entrega um medicamento, dispensa incorretamente para um paciente. Está na hora de nós sermos vistos pelo trabalho que a gente desempenha. E, de fato, como disse o nosso colega, a gente trabalha por amor e por paixão, porque, se fosse pelo salário, pelo reconhecimento, nós não fazíamos nem a metade do que fazemos hoje. Eu gostaria de aqui reforçar, junto a todos, os farmacêuticos, dar os parabéns pelo trabalho maravilhoso que desempenham e por esse amor que é incondicional. Obrigada. Muito obrigada, Cleide. Importante suas colocações. Obrigada pela participação. Perguntando aqui para a Júnice de onde você é, que você tem um sotaque gostoso. Ela me falou que quer de Belém e de Pará. Está aqui conosco em Minas Gerais há muito tempo. Seja muito bem-vinda. Vamos escutar agora o querido amigo Paulo Eduardo Alcântara Alves, ele que é delegado do Conselho Regional de Farmácia e é aqui do Norte de Minas, representante do Norte de Minas, mineiro. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a minha presidente Júnia Medeiros, estendo a todos os colegas aqui presentes e os colegas que estão assistindo também no YouTube. Quero também falar para eles colocarem as perguntas, expressarem o que estão sentindo, entendeu? Eu cumprimento aqui a minha deputada Ana Paula Siqueira, onde nos ajuda grandemente, lá até no município de Japão Vá, onde destinou a emenda, mas... Cumprimento a todos os colegas aqui presentes. Então, vou falar agora da revolta que o meu colega Jonas está. Deputada, nós somos desvalorizados, se não for pelo amor que a gente tem pela profissão, eu teria saído, muitos teriam saído também, como a nossa colega falou. O primeiro instante que estou no município, o que eu faço? É fazer um projeto de lei para poder estar cumprindo esse incentivo. Primeira coisa, no município de Gamileiras foi do mesmo jeito, reuni, fiz um projeto de lei e em Japonvá também. Primeira vez eu vou, faço o projeto de lei. Mesmo assim, mesmo assim, não é cumprido. Tem que lutar muito, tem que brigar muito, tem que dialogar muito. Nosso querido Jan sabe como é que é. Tem muitas ligações também com o Jans. Todos os colegas procuram. O nosso amigo ali da bancada, Marconi, sabe da dificuldade nossa nessa relação, nessa questão. e, assim, deixo a minha indignação por essa resolução. Por que a resolução falada na 1795-2009 falava que era exclusivamente para o farmacêutico, para a complementação salarial, e agora, cada vez mais, só nos prejudica. E essa audiência vai ser muito benéfica para poder nos ajudar nesse projeto que a deputada está fazendo. Entendeu? Então, agradeço aqui a oportunidade de estar falando. Agradeço a todos a oportunidade dessa audiência, do COSENS, nosso amigo, todos aqui presentes. Então, agradeço mesmo. E isso não vai ser só de fala, não vai ser só aqui para aparecer, nem nada, mas para efetivar mesmo uma ajuda a nós farmacêuticos que precisamos muito do SUS, da farmácia de Minas. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Aproveitando só o gancho ali, Paulo, registrar aqui da minha grata felicidade da nossa caminhada também na política, na política eleitoral, te parabenizar aí pela sua participação na eleição estadual, nacional, do ano passado, dizer que a gente precisa muito de representantes também da farmácia, nas esferas municipais, na esfera federal, podem continuar contando comigo aqui na esfera estadual, porque também a maior participação da categoria nas instâncias colabora para essa identificação dos problemas e para um melhor diálogo com os vereadores, com as vereadoras e com a própria administração municipal. Então, fica aqui também, eu sei que o Conselho Regional de Farmácia tem preocupação com o fortalecimento dos representantes que estão nos legislativos, também disponibilizar, Júlia, fortalecer cada vez mais esse vínculo, porque é extremamente importante. Muitas vezes, nós não temos pessoas que têm conhecimento profundo do trabalho, do fazer profissional de cada um de vocês. Então, aproveitar aqui para destacar, parabéns, e o Paulo. E aí, também aproveitando o gancho aqui, a gente tem, sim, fizemos um repasse de emenda parlamentar para Japová, mas fizemos também para outros municípios mineiros para investir na assistência farmacêutica no município, porque a gente sabe que é precário, que o governo, muitas vezes, não consegue atender, o governo municipal também não. Então, parte dos recursos de emendas parlamentares do meu mandato destinado à área da saúde, a gente tem empregado na assistência farmacêutica em vários municípios de Minas Gerais. Vou convidar agora o doutor Harrison, Harrison, Herbert Santos Lopes para sua colocação, ele também é delegado regional do Conselho Regional de Farmácia. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, queridos colegas, a diretoria do conselho, a nossa presidente, a nossa patrona, a nossa querida deputada, cumprimento a todos vocês, hoje eu vim aqui vestido a caráter, bem farmacêutico, eu dei muitas coisas para falar, então vou estar utilizando aqui minha cola. Eu sou Harrison, sou delegado farmacêutico, delegado regional do Conselho Regional de Farmácia, sou proprietário também da primeira clínica farmacêutica de Minas Gerais, também sou farmacêutico hospitalar, clínico, e também já fui um dia técnico em farmácia, por onde eu comecei. Eu queria falar primeiramente de uma das vitórias que nós tivemos recentes, que é a atuação do farmacêutico clínico no SUS, na atenção primária, a resolução que foi aprovada, 635, de 2022, onde o farmacêutico vai estar junto da equipe multidisciplinar, principalmente nos postos de saúde, e tirar um pouco do holofote que era de outros profissionais, e fazer com que nós possamos executar o que nós sabemos de fazer melhor, que é o auxílio, a orientação aos outros profissionais, ao uso racional de medicamentos, e ao acesso, não só de medicamento, mas a gente tem que falar também dos materiais médicos, das órteses e próteses, que também é nossa responsabilidade. Vou ressaltar aqui o que já foi falado sobre o excesso de prescrição, prescrições excessivas pelos nossos prescritores, em sua maioria médicos, e reforçar que não existe tempo suficiente para esse médico prestar corretamente uma orientação acerca de medicamento, afinal, ele é o profissional que diagnostica, ele não é o profissional que aprofundou durante cinco anos do conhecimento farmacológico. Então, com isso, é necessária essa atuação do farmacêutico clínico, nós temos dados importantes, críticos, de quantas, de inúmeras intervenções farmacêuticas que são feitas, eu também gostaria de, além de falar desses erros de prescrição que são recorrentes, eu mesmo, enquanto farmacêutico em drogaria, independente do setor, que são muitas áreas de atuação, eu sempre estou vigilante e encaminhando as denúncias para o Conselho Regional de Farmácia, para o Conselho encaminhar para o Conselho de Medicina e corrigir esses profissionais que prescrevem de maneira errada com garrancho e nós todos sabemos disso, como que esse descaso ali em 15 minutos de consulta médica, principalmente dos planos de saúde, dos grandes grupos de plano de saúde. Gostaria de também aproveitar a fala e denunciar também as fake news que são propagadas nas redes sociais. Eu, particularmente, sou um grande fã de Instagram. Eu vejo frequentemente pessoas que falam sobre medicamentos nas redes sociais de maneira errada, sem domínio, principalmente, ontem mesmo, eu vi uma publicação dessas páginas falando sobre canábis, que canábis sativa deveria ser legalizada. Essas aberrações que nós vemos. Então, ressaltar para a população que está assistindo a gente o profissional correto para se buscar orientação vai ser sempre o farmacêutico. Gostaria de enfatizar com o pessoal aqui e relatar um dado de 2018, onde o Sindicato dos Hospitais Clínicas e Santas Casas de Saúde de Minas Gerais negou o piso e oferece reajustes inadequados. Claro que, em 2018, ofereceu apenas 1,76% de reajuste e, ressalvo, mais uma vez, a importância dos colegas farmacêuticos aderirem à sindicalização, afinal, nossos sindicatos foram atacados no governo Temer, onde não foi mais obrigatória a contribuição. e o sindicato é a nossa única porta de a gente ter garantia dos direitos trabalhistas. Mais uma vez, falar da importância e independência do farmacêutico gestor hospitalar e clínico também. Nós temos a nossa profissão independente, ressaltar, mais uma vez, essa questão do farmacêutico ter pulso e conhecimento técnico para dominar e mostrar o que realmente temos a oferecer, que é redução de custos, é nós trazermos economias para o próprio hospital e adequação nos tratamentos prescritos. Mais uma vez, foi muito falado aqui sobre os salários indignos, eu ressalvo também a importância de a gente ter técnicos em farmácia, tivemos um grande movimento no conselho recentemente, mas precisamos reforçar que o profissional capacitado para estar junto do farmacêutico é o técnico em farmácia, ele estuda dois anos para isso, para prestar com excelência e dar o seu braço direito do farmacêutico ali. E, voltando naquele assunto onde nós tivemos a infeliz fala da médica, da secretária de saúde, que simplificou, destratou totalmente a profissão farmacêutica, dizendo que é meramente um ato de dispensação, então, é bem notável a ausência de conhecimento e muito me surpreende por ser uma médica na nossa secretária de saúde. E gostaria que falasse com vocês, acho que eu já falei bastante sobre a importância, todos nós falamos, e tirar um pouco desse holofote dos médicos em si. Quem abastece os hospitais, quem está por conta da assistência farmacêutica, cadeia de abastecimento, é o profissional farmacêutico, é ele que permite que o paciente seja medicado em um pronto atendimento, em CTI, em todos os setores hospitalares. E, ressaltar, mais uma vez, que a vigilância sanitária esteja conosco nas fiscalizações, gostaria de dizer que o Conselho Regional de Farmácia, junto com toda a equipe, a presidência, a diretoria, os delegados, nós estamos vigilantes acerca de todas as irregularidades nos setores, e pedir aos colegas farmacêuticos para se manifestarem nesse novo projeto, nesse novo PL que a nossa querida deputada apresentou. No mais, é isso. Obrigado a todos. muito obrigada. Rerson trouxe aqui vários pontos que têm a ver com a profissão, com o fazer profissional, muito importante a questão das fake news e dessas orientações de uso de medicamentos por pessoas que não estão habilitadas, isso é muito sério, isso pode trazer comprometimento sério para a saúde da nossa população. Quero agora convidar a nossa última participação aqui, Carina Ribeiro, que está aqui representando a Prefeitura Municipal de Oliveira. Boa tarde. Queria cumprimentar a mesa diretora, agradecer a Ana Paula que está aí nos auxiliando nessa caminhada, cumprimentar os caros colegas que estão aí nessa luta, os internautas que nos assistem, muitos deles, eu acredito que gostariam de estar aqui conosco, mas às vezes impossibilitado por tanto serviço que a gente tem nas farmácias, os próprios gestores às vezes não autorizam porque não tem essa obrigatoriedade de estar aqui presente. Estamos aqui em nome de todos esses que, como nós, queremos qualificar esse serviço, mas também queremos ser reconhecidos por ele. Eu acho que todo mundo que está aqui não vai para a farmácia, não acorda e fala assim, eu estou indo trabalhar e fazer o serviço ali de qualquer forma, a gente se doa ao trabalho, então, a gente gostaria desse retorno, é somente isso. Se tem a verba, eu não entendo por que o Estado já não designa isso aí para o farmacêutico, é simples, gente, designar, igual ela mesmo falou, o dinheiro fica na conta, anos, e por que isso aí não está sendo distribuído aos farmacêuticos, gente? Eu não entendo essa questão, então, queria pedir aqui ao Estado que olhasse essa situação, porque o Estado, realmente, igual o doutor Roberto colocou, ele pontuou claramente o nosso trabalho, como que é feito, ele foi muito feliz na fala dele, colocando que o Estado está fazendo a parte dele, sim, tem o qualifar SUS, vem a verba, mas não é designado, agora, qual a qualidade que você tem se você não tem um farmacêutico, uma pessoa que ganha 800 reais? Uma pessoa que... Gente, eu não tenho palavras para esse tipo de coisa, e esse dinheiro fica ali para quê? Para desvio, não existe uma fiscalização, eles pegam dinheiro e colocam para a compra de medicamento que não pode, eles colocam para tudo e ninguém faz nada, eu não entendo essa questão. Então, gente, eu estou aqui em nome de todos os farmacêuticos, vamos dar voz a isso, porque realmente vem o PDCAF, que é um desafio para a gente, realmente, muitos municípios pegou, porque ficávamos muitas vezes enfiados em uma sala, dentro de uma secretaria, sem condição de trabalho e sem condição de prestar um serviço para o paciente. Gente, ele é um ser humano, ele está ali no SUS, é porque ele precisa, ele não está ali pedindo favor para ninguém. Então, gente, eu fico cada dia mais indignada, então, hoje eu fiz questão de estar presente, eu e minha colega, que é coordenadora, mas que, além da coordenação, tem que fazer mil e uma coisa, não é só coordenação, todos os colegas ficam só por conta de coordenação e o farmacêutico, não, ele tem que fazer mil e uma coisa e dar conta de tudo. Então, assim, eu fico chateada, fico indignada e gostaria muito de te agradecer muito você como deputada que está aí colocando isso aí em pauta, dando voz a nós, porque, se não for dessa forma, a gente não chega a lugar nenhum e hoje eu vejo que a gente está cada dia mais próximos de vocês, disso aí. Então, eu acredito que hoje é um caminho, é uma vitória para a gente, de certa forma. E temos que entender, até coloquei umas coisinhas aqui, que a gente tem que entender de tudo no nosso serviço, é licitação, é judicialização, e não somos reconhecidos da nossa profissão. Se a gente não tomar frente de uma licitação, a gente não consegue nada. igual o Estado passou para o município a obrigação da atenção básica, dos medicamentos, agora do PDCAF, mas a gente é preso em uma ata estadual que, muitas vezes, a gente não está conseguindo nada. A gente quer fazer o nosso serviço de uma forma bacana, mas a gente, muitas vezes, não está conseguindo. Então, assim, acho que da nossa parte, a gente tem feito, e agora a gente pede ao Estado que faça também da parte dele, que nos ajude, juntamente com a SES. Então, assim, a gente está aqui pedindo aí essa ajuda em nome de muitos que não puderam estar aqui. E muito obrigada a todos os presentes. Muito obrigada, Karina, pela sua colocação. E o que a gente vai compilando aqui, gente, de informações, também é isso, é o Estado lavando as mãos, atribuindo para os municípios e não dando garantia de assistência. Você falou o que cai e recai sobre vocês. a contratação, licitação, judicialização e remuneração, não. Podia combinar tudo. Faz um combinado. Porque aqui, para quem está nos acompanhando aqui, só uma pontinha que isso aqui é importante. Não tem ninguém aqui que fez nenhuma manifestação que não quer continuar o trabalho. Não tem ninguém aqui pedindo para trabalhar menos. Isso aqui não é uma reunião para pedir ao Estado uma intervenção para o não trabalho. O que nós estamos ouvindo aqui é um pedido de reconhecimento, de valorização daquilo que é direito de vocês que estão prestando serviço público no SUS. Não tem ninguém aqui querendo trabalhar menos. Aqui é uma questão de ser reconhecido e de ser valorizado. E é por isso que eu estou com vocês. Porque a gente não está aqui pedindo para trabalhar a menos. É para ser reconhecido e respeitado nos municípios. É isso mesmo que eu e o Marconi estavam comentando. A gente não está falando que o Estado está errado em descentralizar agora os medicamentos especializados. Os pacientes também precisam. Eles são seres humanos. Mas não só jogar para o município e deixar para a gente. Porque quando tem as reuniões no COSEMES, só vai os secretários. Geralmente, os gestores não entendem de assistência farmacêutica. Eles acham que é só farmácia, é só entregar o medicamento. Então, ter o farmacêutico ali junto com os gestores municipais, participando do COSEMES. A gente não é que a gente não quer trabalhar, não. A gente quer, porque a maioria aqui é responsável e a gente faz com amor. A gente trabalha no SUS por amor. E a gente só quer mais ajuda mesmo de todos os órgãos. E o que falou mesmo, farmacêutico é licitação. A gente tem que entender de direito, de compra, judicialização das atas, de funcionário, de estrutura física, de faxinê. Tudo a gente fica responsável. Está muito, o farmacêutico está muito sobrecarregado. Obrigada, Graciele. Gente, nós temos aqui manifestação do Daniel, do município de Sabinópolis, falando aqui sobre a questão da insalubridade. Daniel, essa é uma paula que precisa ser tratada diretamente no município. Temos aqui a participação da Juliana Duarte, do município de Santo Antônio do Rio Abaixo, falando também sobre a questão da autonomia dos municípios. Então, mais uma vez, reafirmando aqui a importância da lei estadual que nós apresentamos. A Jane, do município de Canópolis. Obrigada, Jane, pela participação. Registrar também a presença da participação da Carolina de Vespasiano. E a Carolina diz o seguinte, a assistência farmacêutica no SUS se resume apenas a abastecer o município, distribuir e dispensar. Não há apoio e valorização dos nossos serviços. O salário de Vespasiano é um dos mais baixos da região. Sobrecarga, cobrança, pressão política e desvalorização é o que nos faz desistir. Mas, Carolina, nós estamos aqui para não desistir nunca. Nós vamos batalhar para que isso aconteça não só no município de Vespasiano, como em todos os municípios mineiros. Conta com a gente. Registrar aqui a participação do Vitor, do município de Conselheiro Pena, manifestação do Christian, do município de João Molevade, ele que é o secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, diz o seguinte, Boa tarde. Sabemos da necessidade de ampliação e valorização da categoria farmacêutica. Contamos muito com a Assembleia Legislativa de Minas, principalmente com a deputada Ana Paula Siqueira, que tem feito um excelente trabalho parlamentar. E estamos juntos sempre. E junto também, Christian, com a força dos demais deputados, que toda essa nossa audiência vai ser encaminhada para que os deputados possam se somar. Nós temos aqui, gente, vários deputados e deputadas que se apresentam como deputados municipalistas, estão ali defendendo os municípios. Então, isso aqui é uma pauta que nós precisamos da participação de todos para defender também a saúde pública nos seus municípios. Agradecer aqui a participação do Jair Paiva, de Caranaíba, a participação da Fernanda, do município de Santa Rita, do Itueto. A Fernanda diz o seguinte, Boa tarde. Sou farmacêutica responsável técnica desde 2013 da Farmácia de Minas de Santa Rita, do Itueto. Foi acrescentada ao trabalho a descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica. Não houve aumento dos vencimentos nem remuneração. Apenas sobrecarga de trabalho. Hoje, me encontro afastada pelo INSS, diagnosticada com síndrome de Burnout há aproximadamente três meses. É preciso valorizar o profissional farmacêutico da mesma forma que o Estado criou a legislação para descentralizar o serviço, deve-se criar legislação específica para o pagamento do incentivo ou gratificação. É isso que nós estamos fazendo, viu, Fernanda? O projeto de lei... Cadê o projeto, gente? Espera aí. Mil... Está vendo? A gente está prestando atenção ali. 1.043 de 2023 traz essa regulamentação. Também registrar aqui a presença da participação virtual da Gisele Leal, do município de Ipatinga. Ela que é da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço. Está dizendo aqui que superapoia a iniciativa. Gratidão, deputada Ana Paula Siqueira, pelo apoio à nossa profissão farmacêutica. E também parabéns aos diretores do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais por nos representar de forma excepcional. Júnia Célia de Medeiros, Márcia Alfenas, Cristian Matos e Sebastião José. O projeto de lei que começa a tramitar hoje é maravilhoso. Vamos juntos. A Associação dos Farmacêuticos do Vale do Jequichonha superapoia e está conosco nessa luta. A gente está aqui à presença de muitos representantes aqui dos municípios. Agora eu vou passar a palavra para o Jans, Jans Bastos Isidoro, que está aqui participando, representando o secretário de Saúde de Estado, representando também a superintendência estadual de assistência farmacêutica, e ele que é diretor de medicamentos básicos da Subsecretaria de Políticas e Ação de Saúde. Bem-vindo, Jans. Boa tarde. Vou tentar ser breve, já pelo delongado da hora, mas eu trouxe um materialzinho de apoio aqui, só para contextualizar essa questão do recurso de custeio, de como isso evoluiu historicamente. Primeiramente, cumprimentar a todos, a pessoa do deputado, aqui na mesa, agradecer o convite, e colocar aqui que eu estou feliz de estar aqui. As audiências públicas, esse contato do Executivo com o Legislativo, com a Assembleia, são mais do que a democracia acontecendo. Especialmente em áreas que as políticas públicas propostas por um ente dependem de outros entes, outros atores sociais, para serem devidamente implementados. quando a gente fala de gestão pública, isso se chama colisão de defesas. Quando o ente propõe, mas ele depende de outros. Então, aqui a gente está falando de uma rede complexa, a gente está falando de um sistema complexo, o SUS é um sistema bastante complexo. Então, a gente depende das municipalidades, depende do governo federal, e aí entra o Legislativo, entram os órgãos de controle, que têm papel e tiveram papel nesse processo de evolução ou involução desse processo do custeio. Então, a gente está falando também de Ministério Público, de Tribunal de Contas, a gente está falando da auditoria do SUS, seja a auditoria estadual, seja a auditoria federal. Então, a gente tem uma trama complexa de atores aqui. E conversar o máximo possível com todos eles é o melhor jeito de a gente seguir o ciclo de implementação das políticas públicas, especialmente na parte de reavaliação de como é que está esse processo. Isso é mais que previsto e é mais que legítimo a gente olhar para a política pública e qual é o estado da arte dela e alterar a dependência de toda a trama de atores e de como vai ter essa disputa dentro do orçamento público e dentro das questões legais. Então, a gente tem as questões de jurisprudências, então, acho que a gente vai falar um pouco disso aqui também, nesse processo. Mas eu vou iniciar pelo material que eu trouxe aqui. Pode passar, por favor. Então, quando a gente vem falar do recurso de custeio da assistência maciúdica atualmente no Estado, ele é regido pela resolução 8.428, com algumas atualizações que já foram publicadas, mas são atualizações menores. Inclusão de sistemas, alteração de anexo único, algumas outras questões nesse sentido. Mas o teor da norma em si ainda é da resolução 8.428, a diretriz principal desse processo. Pode passar, por favor. Qual é o contexto? Como que a gente chegou na resolução 8.428? A gente começa essa caminhada, começa muito antes, mas eu digo no âmbito de custeio da assistência maciúdica, no âmbito do Estado de Comissão Geral, a gente começa essa caminhada lá em 2008, com a publicação da resolução 14.16. A resolução 14.16 é o marco fundador, digamos assim, do programa Rede Farmácia de Minas. Qual era o contexto da fundação, da elaboração, da gestação desse programa? A gente vinha, no final da década de 90, de uma série de escândalos de medicamentos falsificados, período de farinha, aquela coisa toda, e também de uma série de escândalos do armazenamento de medicamentos em si no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único era muito jovem ainda. Lembrando, a diretriz de descentralização de ações de saúde, ela vem desde a criação do SUS, e muito desse reflexo de, às vezes, não ter estrutura no município, vem de não ter tido esse tempo. O sistema já nasce querendo descentralizar. Isso vem desde 1980, passam por todas as nobres, as normas operacionais básicas que foram sendo editadas ao longo da década de 90, até que ocorreu a descentralização inicial, dessa dispensação de medicamentos dos municípios, e isso vem da questão da reforma sanitária mesmo, é uma questão conceitual de trazer o serviço ao mais perto de cidadão. Só que a estrutura não acompanhou a caneta dos legisladores da época. Então, o Estado, percebendo que a gente tinha uma estrutura extremamente defasada da questão da estrutura de farmácia, ele implementa, começa a implementar, a rede de farmácia de Minas. Então, nesse sentido, o Estado vem com recursos de investimento, na época era outra terminologia, era capital e despesa corrente, de certa forma, mas, então, o Estado vem com recursos de investimento, e aqui, só voltando, a gente está falando majoritariamente de recursos de custeio, mas há os recursos de investimento, que são esses recursos para fazer obras e para fazer ampliações no âmbito da assistência maciêntrica. Então, ele vem com esses recursos de investimento e um projeto padronizado, pactuado com a vigilância sanitária, para tentar auxiliar os municípios a terem uma estrutura mínima de farmácia, e vem com a primeira política de custeio da assistência maciêntrica, na manhã geral, uma das primeiras do Brasil, de entes supranacionais, de entes estadual, de abrangência estadual, ainda que não fosse os 853 municípios, e ele vem com esse recurso de custeio, que, sim, era um recurso de custeio que estava na norma para o repasso direto para o farmacêutico. Pode passar, por favor. Então, quando a gente vai pegar, lá no texto mesmo da norma, da resolução lá de 2008, a gente tem, no parágrafo segundo, que as parcelas são utilizadas exclusivamente para complementar o funcionário do farmacêutico. E aí, quando a gente fala, quando eu falei que a gente ia falar um pouco em jurisprudência, o que acontece? Na época, teve toda uma movimentação da Associação Mineira de Municípios, com base nas questões do Pacto Federativo, da independência entre os entes, de que o Estado estava interferindo em planos de cargos e salários. E aí, sim, o nosso colega advogado aqui falou, que discorda disso, mas os colegas do direito, à época, é a bem saber também os colegas dos órgãos de controle, então, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, concordaram com a Associação Mineira de Municípios. E aí, não é muito inteligente, da parte do gestor, discordar de recomendações explícitas dos órgãos de controle. Então, nesse sentido, os artigos que tratam desse sentido, eles passaram por uma maneira, para o custeio lá do censo, na maneira geral. Tem outras políticas de custeio, no âmbito do SUS, de custeio de serviços, pegar a política nacional de atenção primária, etc. E a ideia, a época, o pleito, a orientação era normalizar isso, tornar que essas políticas tivessem as mesmas exigências, digamos assim. Ou seja, o repasso do recurso de custeio, na época ainda, por bloco, depois os blocos foram extintos, a gente tem hoje outra conformação, mas que o recurso pudesse ser utilizado dentro do grupo de despesa, ou seja, custeio ao investimento, despesa corrente ao capital, dentro daquele bloco. Então, dentro da assistência farmacêutica, eu acho que, sendo custeio, haveria essa discricionalidade do gestor municipal em utilizar esse recurso. Pode passar, por favor. Posteriormente, não vou me delongar nisso, o Estado vem, após ter construído, durante muitos anos, farmácias, e financiado essa construção de farmácias, e tendo essa política de custeio, ele vem com a deliberação da regionalização, que foi chamada de regionalização à época, que foi uma descentralização do recurso financeiro com um processo de cooperação técnica, que assim foi chamado, por parte dos municípios. Porque aí entram as atas da ERAF, que boa parte de vocês tem contato direto com isso, peço até desculpas se estou chovendo ou não molhado, digamos assim, mas é bom a gente reforçar e resgatar um pouquinho dessa questão histórica. Sem me prestar a tentar exaurir todas as questões, a gente já teve inúmeras contribuições aqui, não dá para fazer réplicas e tréplicas de uma a uma, mas eu vou tentar passar um pouco por tudo que foi colocado aqui. Então, o Estado, nesse processo, ele entende que a logística que o Estado tentava prover, e quem é farmacêutico mais antigo vai lembrar dos caminhõezinhos da Funed, tentando entregar medicamento básico no âmbito dos municípios, ela era ineficiente. E era, o Estado programava-se para fazer duas a três disposições de dois em dois, três em três meses, e, no fim das contas, o Estado fazia uma, duas distribuições por ano, e acabava com os municípios, tinham que entrar com esse ônus, o processo licitatório, para cobrir a demora de entrega do Estado. Então, o racional por trás dessa questão da ERAF, ele é a utilização da expertise logística do setor privado, das distribuidoras e das indústrias, para conseguir fazer esses medicamentos chegarem até os municípios. A gente não é objeto aqui da audiência, propriamente dito, mas a gente também vai fazendo as avaliações, a gente vê que hoje alguns municípios menores são um pouco penalizados nesse processo, e aí o que o Estado tem tentado fazer, hoje, é o investimento nos consórcios intermunicipais de saúde para eles fazerem essa gestão intermediária. Então, eles representando esses municípios em frente aos fornecedores, a gente entende que vamos ter um processo de relação melhor com o fornecedor, relação a gente coloca em questão de barganha mesmo, em questão de músculo, para instruir processos punitivos, e ter essa pauta melhor, ao representar mais municípios. Então, uma política que está acontecendo é o farmacismo. Então, o Estado tem estruturado, junto com os consórcios municipais, para eles representarem os municípios no âmbito dessas atas, para não acontecer dos municípios pequenos o fornecedor ficar protelando as entregas, que a gente consegue ver isso, de certa forma, dentro do sistema. Então, vocês notam que a atuação do Estado realmente é uma atuação mais difusa. Estava até no seminário do IPEA, anteontem, anteontem, não é, na semana passada, foi na quinta-feira, e eles colocam essa questão do ente estadual ter que se reencontrar enquanto implementador de políticas públicas, porque, hoje, na conformação atual, do nosso pacto federativo, ele é um ente que não executa a política, mas ele também tem que ficar esperando orientações do ente nacional. E que o protagonismo que os Estados assumiram na pandemia pode ser uma maneira de a gente revocacionar e reviver esse Estado mais atuante. O Estado mais atuante da época da República Velha, que eles até usaram essa terminologia. Então, o Estado aqui tenta atuar emulando e favorecendo o acontecimento de questões no território, de desorganização. E, quando a gente fala um pouco em fiscalização, a gente tem que lembrar que a gente tem órgãos específicos. Então, dentro do próprio Estado, a auditoria assistencial, ela é separada das áreas assistenciais, exatamente para ter essa independência e ter essa agregação de funções, que não é uma lei, mas é uma diretriz. E temos o Tribunal de Contas, a controladoria, o próprio Ministério Público. E, muitas vezes, a gente tem que recorrer ao Ministério Público mesmo. Em várias das situações narradas aqui, de descaso e tudo, o Ministério Público vai entrar com uma atuação mais assertiva nesse processo. Passado todo esse processo de pretérito, a instituição do custeio atual, na assistência homacêutica, a gente chega nessa fase do ciclo da política pública, que é o diagnóstico, que é olhar para o que está sendo colocado e tentar fazer melhor, fazer diferente, tentar olhar para a frente e tentar promover um melhor cuidado para a população. Então, nesse processo, o que o Estado verifica? Ele verifica que, primeiro, ele estava fazendo, foi até abordado aqui já, ele estava fazendo um custeio, digamos assim, para um clube. Só os municípios que aderiram com ele à farmácia de Minas, num momento pretérito, que recebiam custeio de assistência homacêutica. Então, ficava uma questão um pouco complicada, e é como se os outros municípios do Estado não executassem ações de assistência homacêutica. E a ideia de uma política pública, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, a assistência homacêutica não tem como não ser vista como uma política de Estado, não tem como dizer que é uma política de governo, a assistência homacêutica vai acontecer independente de gestão em tudo, e a assistência homacêutica acontece nos municípios, acontece na atenção básica, do mesmo jeito que a atenção primária é indissolúvel ali, a gente tem que estender isso para todos os municípios. Infelizmente, a gente teve até municípios que não quiseram, mas aí são outras questões de gestão, a gente tem dois municípios que optaram por não receber recurso de assistência homacêutica. Mas, até nisso, entra a discucionalidade do município. O município não achou viável, e eram municípios que já cumpriam os indicadores anteriormente, então, ele passaria a receber alguma coisa que já fazia, mas não vamos entrar nessa questão aqui. Mas o fato é que esse custeio da assistência homacêutica tinha que ser universalizado no âmbito do Estado de Minas Gerais. Muitas vezes, a gente via, e antigamente chamamos disso, do próprio secretário de Saúde ter que enviar a documentação de farmacêutico para o Estado, e municípios perderem muitos recursos nesse sentido. Então, a gente coloca essa questão do SEI, todo mundo que assinou termos mais recentemente, vê que o serviço está dentro do portal do governo agora, porque o farmacêutico pode ver e acompanhar e cobrar desse secretário assinar o termo, e o termo já vem direto para a gente. Então, não depende de SIGRES, de Token, aquela coisa. Então, vem no sentido um pouco de desburocratizar e deixar com que os farmacêuticos consigam acompanhar melhor essa parte documental da resolução, que era um pouco nebulosa nos momentos anteriores. inserir outros indicadores de desempenho, de produção mesmo, nesse processo, e, quando você olha para o custeio anterior, tudo que era indicador, eles eram focados muito em um âmbito funcional da assistência farmacêutica. Então, quando a gente fala em um âmbito funcional técnico-gerencial, é exatamente aquilo, até a parte do medicamento estar na prateleira era o que era valorizado nesse processo do custeio anterior. E aí vem uma mudança de visão, e foi muito criticada que essa questão dos gestores tentarem entenderem a assistência farmacêutica só como uma mera presença física do medicamento. Então, a ideia é trazer indicadores que forcem, de certa forma, ou emulem, estimulem isso nos territórios, desses farmacêuticos estarem em contato com as equipes de atenção primária, estarem em contato com os pacientes, e mais que isso, que isso vire dados, vire produção e sistema, mas também vire recurso para o município, conforme o gestor enxergar essa atuação farmacêutica em outros âmbitos funcionais, no âmbito clínico assistencial, no âmbito de educação e saúde, que muitas vezes já era feita, mas não era devidamente remunerada, e o Estado, ao trazer esses indicadores para o recurso e atrelar uma coisa a outra, ele tenta trazer isso à luz dos gestores. Claro, aqui temos que pensar em outras questões, da recepção do recurso, no fundo, e da utilização, tem um plano de utilização desse recurso. Então, quando vemos farmacêuticos falando do recurso caparado há anos, tem um órgão ali no município, que é o Conselho Municipal de Saúde, acho que o Roberto até vai querer levantar a mão agora, que eu citei o Conselho Municipal de Saúde, mas o Conselho Municipal de Saúde acompanha a execução desses recursos, a recepção. Ele aprova, inclusive, o plano de utilização dos municípios. Sabemos que tem algumas distorções nesse processo, mas também temos um órgão municipal que está ali, independente, que também conquista, lá da implantação do SUS, o controle social. Superimportante. Hoje está acontecendo a Conferência Nacional de Saúde, inclusive, o Fábio está até lá, inclusive foi um dos motivos dele não poder se fazer presente, ele enquanto presidente do CONAS, e enquanto secretário de Minas também, mas está acontecendo, a grande festa do controle social, o ápice do controle social no SUS está acontecendo nesse momento, e muito importante essa questão do controle social, dele trazer, e é uma outra forma, que é da alimentação das políticas públicas, aí por parte da população, diretamente. Então, aqui estamos nesse diálogo com o legislativo e com a população, mas também temos o controle social instituído de outra maneira. Pode passar, por favor. Então, eu já abordei um pouco dessa parte, as premissas foram tentar alinhar essas incongruências que nós verificávamos, e é importante colocar que boa parte do que veio dessas premissas foi obtido junto com vocês, farmacêuticos mesmo, dentro daquele formulário que nós passamos em um dos congressos do conselho, que nós fizemos em parceria, o penúltimo. Então, teve um formulário, e ali começou a construção dessa política, com algumas questões que os próprios farmacêuticos da rede, da ponta, que preencheram aqueles formulários naquele dia, foi um congresso que ainda foi online, a gente estava saindo da pandemia ainda, ali a gente começou a elaboração dessa política de uma maneira o mais de baixo para cima que foi possível naquele momento. Pode passar, por favor. Então, essa mudança do CUSTEI hoje, o CUSTEI é do serviço de assistência farmacêutica puxando para esses indicadores clínicos assistenciais, indicadores de educação e saúde. Então, ali é a gente colocando os serviços farmacêuticos na ponta, junto com o elo entre a atenção primária e a assistência farmacêutica, com o indivíduo, com a comunidade. Então, conceitualmente, ter esses indicadores mais voltados para a produção clínica assistencial vem desse racional. E ali a gente coloca, até no preâmbulo da própria deliberação, e isso vem reforçado ao longo do texto da norma, que o professor da farmacêutica é essencial para a qualificação dessas ações. Até que o início do recurso é o município comprovar que ele tem um farmacêutico. A gente não repassa recursos de assistência farmacêutica para um município sem farmacêutico. Então, eu acho que tem algumas travas nesse processo do que a gente consegue colocar de travas, de acordo com a jurisprudência. Agora, a jurisprudência muda, e o auxílio e a tramitação aqui na Assembleia talvez possa fazer com que a gente tenha mais melabilidade em algumas questões. Pode passar, por favor. Só colocando bem brevemente, o custeio hoje é fragmentado em algumas partes. Uma parte fixa, que é essa comprovação de ter um farmacêutico que está tutelando aquele processo. E aí eu deixo até uma provocação para o Divaldo aqui. Ter um farmacêutico-supervisor não quer dizer que tem que ter só um farmacêutico no município. Ele só vai ser o nosso colega aqui, o nosso preposto para a política estadual. Então, eu acho que isso é a questão de educação mesmo, de a gente fazer e colocar, talvez, essa ação do Conselho Viracib e tudo já ajude, mas indicar um único farmacêutico não quer dizer que ele tem que ter só um farmacêutico. A gente tem um corte populacional na política, que é um serviço para cada 20 mil habitantes de população do município, por questão de ser um parâmetro que a OMS coloca, de farmácias por habitante. Então, a gente extrapola o serviço farmacêutico, mas não tem o padrão de farmacêutico para cada 20 mil habitantes. Então, às vezes, é necessário. Inclusive, foi falar de PDCAF aqui, na própria PDCAF, para municípios que têm uma população maior, é exigido um farmacêutico exclusivo, o componente especializado. Então, e claro, isso é um processo de olhar a norma e tentar melhorar ela a cada momento, mas já é pensado nisso, de que, se fosse um único farmacêutico, o componente básico e o PDCAF, ele não ia conseguir fazer, não ia conseguir performar ali nesse processo. E aí a gente tem uma parte variável, que são esses indicadores, desde a recepção do medicamento nos sistemas informatizados, então a gente tem Ciclom, tem Cigarfe, que são sistemas, inclusive, que alimentam a base nacional de assistência farmacêutica, e depois podem virar um recurso federal do qualifá, então, a boa alimentação desses indicadores também ajuda a adquirir, receber recursos federais, e a gente pensou isso, nessa complementariedade de recursos para ter todo esse pool de custeio da assistência farmacêutica. Então, não é só o recurso da Resolução 8.428, a PDCAF também é um recurso de custeio, o qualifá também é um recurso de custeio, agora, com a edição da portaria DEMULT, o farmacêutico também vai poder entrar, e a gente tem essa incongruência do CBO, a gente levou isso para o Ministério da Saúde, e levou para o CONAS, inclusive, estão colocando aqui, isso já está em discussão, o CONAS entendeu como uma pauta nacional, essa questão do CBO. Registrado aqui, Júnior. Júnior, nosso tempo está esgotando, pedi para concluir. Vou ser breve. Então, a gente tem um indicador também de incentivo ao cuidado farmacêutico. E aí, o indicador é de produção de consultas. E aí, a consulta, até pela própria definição do Conselho Federal de Farmácia, ela não é, única e exclusivamente, o cuidado estruturado, método DADER, método Minnesota, para quem andara vai entender isso melhor. Receber um paciente da atenção terciária, da atenção secundária, fazer uma conciliação medicamentosa, já se configura uma consulta farmacêutica que é. Então, assim, muita gente assusta falar assim, vou fazer, cuidado. Mas, às vezes, dá para a gente começar do início desse processo, a gente tem tentado fazer notas técnicas. O Ministério da Saúde tem políticas complementares, então, quando a gente fala de PROAD, tem o curso da Oc, ele já capacitou mais de 300 municípios e a ideia é que isso vai evoluindo. Então, as políticas vão se organizando organicamente, ou, assim, um pouco passando umas por cima das outras, assim como a Emulti vem passando por cima da gente. Mas isso a gente vai resolver, seja mudando a norma estadual, seja junto do Ministério da Saúde, porque o farmacêutico clínico não pode produzir serviço clínico na CIGTAP, o CBO é de farmacêutico clínico. Então, tem uma incongruência na escolha do CBO da Emulti. Mas isso é só uma questão federal e o Conas está discutindo isso. Mas isso é um pool de recursos que gera esse custeio global da assistência farmacêutica. Então, não entender os recursos isoladamente e o processo do custeio isoladamente, e aí vem dessa questão. O uso no município, até então, a gente não pode entrar com esse nível de exigência, a gente pode entrar delimitando qual área, qual grande área da política, mas há toda essa questão da fiscalização. Isso dialoga um pouco até com o nosso curso, que eu tive o prazer de contribuir do Conselho, que vem para tentar dar um pouco dessa visão crítica para os farmacêuticos. E aqui eu já tirei um pouquinho o chapéu da secretaria, falando como membro do GT de Saúde Coletiva, do Conselho também. Então, as coisas dialogam. E a gente está em prol, todo mundo aqui, de tentar dar a melhor condição para a população, de dar o melhor cuidado para a população, cada um tentando atuar no seu âmbito e atuar com as limitações que são impostas, e um complementando a atuação do outro. E assim, eu acho que a gente consegue, e vai lograr isso nesse processo de fazer uma assistência farmacêutica de mais qualidade, com o farmacêutico mais inserido na atenção primária, e efetivamente compor nas redes, não só no aspecto logístico e técnico-intidencial, mas também no aspecto assistencial. A caminhada é longa, meu tempo está se esgotando, então, eu vou encerrar a minha fala aqui, e a gente prossegue e permaneço à disposição também. Joia, Jans, quero agradecer aqui a sua presença conosco, trazendo aqui as informações da Secretaria de Saúde, essa parte específica. Mas eu quero, Jans, reafirmar aqui um apelo e uma solicitação aqui nossa, da nossa audiência, para que você possa fortalecer junto à Secretaria de Estado de Saúde essas demandas que foram apresentadas pelos farmacêuticos, pelas farmacêuticas que estão aqui presentes, que nos enviaram aqui os seus comentários, para esse apelo, para que a gente possa garantir esse repasse, essa complementação diretamente nos municípios. E faço aqui novamente também um apelo para que nós possamos contar com o apoio também dos deputados aqui da base do governo para a celeridade na apreciação do nosso projeto, que visa regularizar e garantir o pagamento para os farmacêuticos do SUS. É muito importante isso para a gente. Eu preciso que você fale aqui no microfone, porque está sendo tudo registrado. Já vou aproveitar aqui também e registrar aqui as notas taquigráficas serão também encaminhadas da Secretaria de Estado de Saúde, para que haja, reforçando aqui a mensagem que o Jans vai levar, mas que haja toda uma formalização do conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje na audiência. Uma colocação rápida sobre o Fernanda, do município de Oliveira, sou coordenadora da assistência farmacêutica lá. Só uma colocação. Quando veio o Qualifar SUS, para a gente, a gente conseguiu, a gente se encaixou nele em 2019, para começar a receber as verbas, a gente passou pelo Conselho Municipal de Saúde, tivemos a aprovação do Conselho de Saúde, no Qualifar SUS veio pedindo que fosse feito um projeto, direcionando percentual para ser utilizado em cada coisa, fizemos, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, mas ficou estagnado nisso, porque seria necessário um projeto de lei ou uma resolução interna da prefeitura para este dinheiro ser utilizado para o pagamento do farmacêutico, e não foi feito. A gente já voltou no Conselho por duas vezes, o Conselho fica de mãos atadas, porque ele solicita o município que seja feito e o município não faz. E aí o Conselho não tem esse poder tão atuante de mandar o município fazer. Ele autorizou, a gente tem o projeto autorizado pelo Conselho, mas ficou por isso mesmo. Então, mesmo tendo um Conselho atuante que a gente conseguiu a aprovação, não quer dizer que isso daí passou para frente. Por isso que a gente precisa da obrigatoriedade do pagamento de cima, que senão o município não vai fazer esse pagamento. Joia, obrigada. Gente, nós estamos tirando aqui alguns requerimentos da nossa audiência, vão ser apreciados na próxima reunião da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Vou fazer a leitura de dois aqui, mas nós ainda temos tempo, caso seja necessário providenciar algum outro requerimento, só procurar a minha equipe que nós providenciamos. Mas um dos requerimentos que estão sendo retirados aqui é de que seja encaminhada a todas as prefeituras municipais do Estado, das notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a importância do profissional farmacêutico no cumprimento da Resolução 8.428, de 2022. E também que seja encaminhado o link para acompanhamento dessa nossa audiência, para que todos os gestores possam ter a informação, que possam também escutar as manifestações que aqui foram tão bem colocadas por vocês, profissionais da farmácia. Estamos também solicitando que seja encaminhado a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais, CIBIS, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar uma reunião ampliada com a participação de representantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do Conselho Regional de Farmácia, do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas, da Associação Mineira dos Municípios, do Conselho Estadual de Saúde, com a finalidade de debater as possíveis alterações na Resolução 8.428, de 2022, que estabelece as normas que aqui já foram tratadas, conforme discutido na nossa audiência pública, buscando o cumprimento da resolução e a efetivação do pagamento a ex-profissionais do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial. Estamos também apresentando que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, as notas estão aqui gráficas, já falei, agora vem a oficialização dos requerimentos. Os requerimentos serão apreciados e aprovados na próxima reunião da comissão. Eu indago aqui a mesa, se gostariam de mais algum comentário final, aqui os participantes, se gostariam também de fazer mais algum comentário. Então, vamos começar com a Graciele. Foi falado sobre o Qualifar, SUS. A gente vê que tem vários programas, programas federais, estaduais, tem alguns até municipais também. Eu vou te contar uma história minha do Qualifar. A gente recebeu uns computadores no município que eu trabalhava, e, quando eu fui sair do município, os computadores tinham sumido. Eu tive que pagar advogado por conta própria para eu conseguir receber o meu acerto, senão eu não ia receber. Os computadores não estavam comigo, sumiu, e eu tive que pagar isso. Então, é muita coisinha. Não é só chegar ao dinheiro. Tem que ter fiscalização em cima. Tem que vir dos órgãos de cima, senão não vai fluir. Agradeço. E que denúncia. Além de não receber a remuneração, ainda tem que pagar, contratar alguém para defender algo que é patrimônio também municipal. Mais alguém, além da Júnia? Não? Então, Júnia, as suas considerações... Ah, desculpa, Roberto. Perdão. Roberto, antes da Júnia. Gente, é só para lembrar, deputada, que na resolução, o pessoal está falando tanto de fiscalização, essa resolução 8428, no artigo 12 e no artigo 16, ela fala duas coisas importantes que vai de encontro com o que o Jans falou. Primeiro, o artigo 12, ele fala que tem que haver um plano de trabalho aprovado pelo Conselho e tem que ser prestado conta ao Conselho, ao Conselho Municipal de Saúde. E, segundo, no artigo 16, fala que tem que ser inserido no plano municipal de saúde nas programações. Então, a ideia do Estado é transformar isso em uma política pública de atenção farmacêutica. E aí, de novo, eu chamo a atenção de vocês que os conselhos no SPA de Saúde é quem vão bater o martelo sobre a política. Então, é fundamental que o farmacêutico procure o Conselho, se informe no seu Conselho Municipal, se ele não estiver ativo, faça a coisa acontecer e, no que precisar, a gente está aqui à disposição para ajudar e dar a força que for necessário aqui para eles. muito obrigado e parabéns pela audiência. Muito obrigado, Roberto. Destacando aqui a necessidade e a importância da participação popular do controle social nos processos da política pública de saúde. Júnior, para as suas considerações finais. Antes das minhas considerações finais, eu gostaria de fazer aquela... Eu falei que ia colocar aqui na fala do Jans, a questão que eu falei, pedi até um requerimento para a mesa aqui, a questão do CBO do farmacêutico na resolução do Farmácia de Minas, que fala farmacêutico, e o CBO na resolução do Emult, que fala farmacêutico clínico. E o Jans colocou assim, mas foi o próprio Conselho Federal que lutou para que no Emult estivesse o CBO de farmacêutico clínico, justamente para que o farmacêutico não fique subjugado ali a entregar a caixinha. Porque o que nós fazemos, sabe, é o conceito de dispensar. Eu gosto muito de lembrar os gestores, que às vezes ele esquece. O que nós fazemos dispensar significa entregar com orientação, com acompanhamento farmacêutico e tudo o que os colegas falaram. Então, é essa incongruência que ele falou, é isso. O Conselho Federal lutou para que seja isso. E o farmacêutico clínico, para fazer o que está no Emult, não precisa de ter um curso de especialização, não. Isso ficou muito bem acertado no Conselho Federal com o Ministério da Saúde. E, nas minhas considerações finais, eu queria, na minha fala final aqui, para o COSEM, agradecer muito mesmo. Vocês foram convidados pela Assembleia, mas foi muito importante a presença de vocês aqui para nos ouvir, ouvir, como eu falei no início, a nossa dor, falar que o Conselho de Farmácia continua aberto para as parcerias, reforçar aqui o nosso projeto que construímos, que é o projeto, como você falou no início, o Programa de Aprimoramento da Assistência Farmacêutica, do SUS. O Conselho Regional de Farmácia fez um curso de 40 horas para os farmacêuticos, inclusive o colega Jans foi um dos palestrantes. o Roberto, muito elogiado, o Roberto é... Roberto, você sabe que eu sou suspeita para falar de você, foi um dos palestrantes, justamente mostrando e ensinando para os farmacêuticos os caminhos para que a assistência farmacêutica esteja inserida na governança, no Plano Municipal de Saúde, no relatório de gestão, no plano plurianual etc. Então, o Roberto e o Jans fizeram muito bem para os farmacêuticos que participaram. Acho que esse curso continua aberto na plataforma, não tem, claro, as aulas síncronas, mas para você, farmacêutico, que está me ouvindo agora, e do SUS, que está nos ouvindo pelo YouTube, pode fazer esse curso, não terá as aulas síncronas. E, então, reafirmar. Concozemos essa parceria, estamos abertos. Além disso, temos aí o Congresso, o 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. Concozemos já foi convidado para estar conosco. E os farmacêuticos de toda Minas Gerais, que trabalham no SUS, terão uma participação gratuita, deputada. Estamos oferecendo gratuitamente a participação. E, finalizando, eu não poderia aqui deixar de agradecer a minha equipe de assessoria técnica, de comunicação, e a minha diretoria, que trabalha junto comigo aí para fazer esses projetos realizados, serem realizados. Fiquei muito emocionada de ver a participação de vocês, de virem aqui, de lutar, de manifestar. E manifestaram muito bem quais são as nossas dores. E, finalizando, agradecer, principalmente, a deputada Ana Paula. A deputada Ana Paula é que trouxe várias verbas de emenda parlamentar para os municípios mineiros, que eu sei, Japão Vagio, Juiz de Fora, Paracatu, Cristais e Betim, especialmente para... Eu fico emocionada de falar para o hospital que eu trabalho. Ontem eu fiz um vlog falando do dia do hospital e a carência do hospital, que eu trabalho lá, como está, apesar de ser um hospital regional. E até mostrei para a deputada que é emocionada já o projeto da obra. E estou muito feliz. Então, assim, é muito importante esse comprometimento de um mandato com a saúde, e, em especial, com a assistência farmacêutica. Muito obrigada. Estamos à disposição também. Muito obrigada. É isso, Júnior. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Temos muita consciência da nossa participação nesse espaço importante da política de Minas Gerais. Alguém aqui falou, e eu reafirmo, que um dos compromissos do nosso mandato é dar voz, é dar vez àqueles que muitas vezes passam invisibilizados nos processos políticos. e é por isso que estamos aqui nessa audiência pública para fazer as vozes de vocês ecoarem para que possamos alcançar resultado, que é a valorização e reconhecimento dos profissionais farmacêuticos do Estado de Minas Gerais. Antes de encerrar a nossa audiência, eu quero aqui fazer uma manifestação. Hoje, dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. E nós precisamos também aproveitar desse nosso espaço aqui, da presença de muitas e de muitas pessoas conscientes, responsáveis, para fazer a minha manifestação nessa data, que é uma data tão importante e que, infelizmente, nós temos acompanhado e assistido, lamentavelmente, cenas deploráveis de discriminação racial, de verdadeiros crimes contra as pessoas pretas no nosso país. e nós não podemos assistir isso tacitamente sem nenhuma providência. Então, hoje é um dia de convocação também, de todas e todas, de enfrentamento a essa realidade dura que não só desrespeita, mas que também mata as pessoas da nossa população. Eu componho a primeira legislatura no nosso Estado a eleger mulheres negras. Então, tenho não só pelo nosso compromisso político, mas também por uma questão de respeito e de luta por igualdade. a nossa diversidade é o que faz a nossa força. Então, marcar o dia de hoje também com essa nossa audiência aqui, convocando todas e todas para a nossa luta, que não é uma luta apenas pela igualdade, ela precisa ser uma luta contra o racismo, uma luta antirracista, onde cada um de nós tem responsabilidade integral no respeito à nossa população. Então, fica aqui também demarcado essa importante data do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Esta reunião, ela poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela oriundo, seus desdobramentos poderão ser consultados na aba dos desdobramentos, selecionando a comissão, o dia e o horário desse evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui estiveram, das convidadas, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a reunião ordinária e convido antes todos para que nós possamos aqui ao final fazermos uma foto com todos que estão aqui presentes, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.